Estamos online! Primeiramente, muito boa noite, chat! Muito boa noite aos nossos irmãos aí, Kixera, Michael e Brandão. Estamos aí! Boa noite! Boa noite! Nosso primeiro Noobcast, aquele cast na humilda, mas que a gente pretende fazer com muito carinho para todos vocês aí, falando do Last Epoch. O joguinho então, só para dar um contexto rapidinho, o joguinho teve o seu primeiro demo lançado em abril de 2018, e depois ele teve o beta lançado em abril de 2019, e culminou no seu lançamento agora, versão 1.0, release 1.0, há uma semana atrás, quarta-feira passada. Estamos aqui então para falar do joguinho, para a gente curtir aí, e vamos dali aí o nosso primeiro cast de Last Epoch. Primeira parte então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos irmãos aí que estão por aqui. Eu vou falar rapidinho, eu sou o Juba, logicamente, eu quero só frisar algo interessante, que é o seguinte, vocês me encontram sempre como JubaBRTV no YouTube, na Twitch, no Discord e no grupo de Whats, JubaLand, todos eles encontrados em qualquer vídeo do YouTube, e obviamente eu faço lives tanto aqui na Twitch quanto no YouTube. E é isso. Vamos passar a bola ali para o Kixera, grande Kixera, o espaço é seu aí, te apresenta, fala um pouco sobre você, fica à vontade aí, a casa é sua. Diga lá pessoal, boa noite. É, eu sou o Léo, o Léo Kixera, né? E a gente tá aí na Twitch e no YouTube com o Kixera Games, eu faço lives basicamente só aqui na Twitch, mas eu tento trazer algum conteúdo lá no YouTube, né? Pra movimentar. E a gente tá aí, né? Jogando aí, né? Cepop, mas a gente joga Diablo, a gente, eu tento jogar um pouco pois também, mas bem fofã. E é isso. Valeu, Juba. Boa, grande Kixera. Vamos passar a bola para o Michael. Michael, a palavra é sua, Michael. Boa noite, senhores, senhores e senhoritas. Isso aí, muito bacana, né? Primeiro, agradecer aí demais ao Juba de ter dado essa oportunidade aí para a gente trocar ideia juntos e tal. E agradecer aos senhores aqui, né? O Brandão e o Kixera também, compartilhando essa aí para a gente estar conversando de joguinho e falando mal, falando bem. E assim, vocês sabem, né? Me acha lá Michael Master D falando Diablo, Michael Master M falando de tudo, né? Zelda, Mario, Alex Epoch, né? Tudo que não é Diablo eu faço lá no outro canal. E tamo junto aí. Vamos ver o que a gente faz, ver o que rola essa conversa. Boa, Michael. Passar a bola então para o Brandão. Fica à vontade aí, Brandão. E aí, pessoal? Boa noite. Brandão aqui. Sou bem casual aqui, tanto no YouTube quanto na Twitch, mas como eu tô sempre entre essa turma boa aí, a Juba, o Kixera e o Michael, então a gente troca bastante ideia e acaba que o Juba me convida para essas encrencas aí. Eu falei para ele, cara, fazer um podcast de last tip aqui. Vamos fazer um noobcast, porque eu não sei nada desse negócio. E ele, ah, vou fazer e tal. É isso aí, noobcast. Pegou a ideia. Mas é isso aí. Que eu puder ajudar aí, que eu puder deixar de opinião, deixar de conceito, a gente tá junto aí. Certinho? Bom demais. Valeu, Brandão. Então, seguinte, lives. Já vou avisar vocês. Eu desabilitei toda e qualquer notificação da live para tornar o cast dinâmico, né? Para a gente poder fluir aí. Tem bastante coisa para a gente falar, para a gente debater e tudo mais. Então, agradeço desde já. Todo mundo que der follow, todo mundo que der sub, eventualmente, etc. Vou mandar o comandinho aqui para vocês já conhecerem os nossos irmãos. Também aí, entrem lá, aquele sub, aquele follow, né? Tem que apoiar aí a nossa comunidade. E vamos que vamos, então. Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. Então, como é que foi o lançamento para vocês? Eu vou começar aqui comigo. Falando de lançamento, assim, né? Não vou me alongar muito. A questão de lançamento, quando a gente vai ter um lançamento, para mim, sempre rola aquela coisa, cara, e aí? Vai dar a conta? Não vai? Servidor e tal? É aquela funçãozinha, né? Eu confesso que eu não esperava jogar online no lançamento. Eu já cheguei às dez e pouco da noite, né? Então, eu já peguei o servidor online. Mas o pessoal passou aí um perrenguezinho, o que eu acho bem normal, tá? Mas eu achei que o pessoal, os desenvolvedores, eles se viraram muito bem, assim. Acho que talvez o primeiro lançamento, que eu achei bem curioso, que depois eu fui ver, quando o servidor não aguentou, os servidores não aguentaram, eles estavam postando um report a cada quinze minutos, informando exatamente o que eles estavam fazendo, o resultado esperado e tudo mais, sabe? Cara, é um compromisso gigante aí, de uma empresa que não é um AAA da vida, é uma empresa, é um estúdio menor e tal. Então, cara, eu achei bacana aí a questão do lançamento. Me agradou, ainda tem coisa pra arrumar e tal, mas, cara, eu achei que foi bem bacana. Brandon, lançamento, como é que foi? Lançamento, acho que foi às duas horas, né? Eu tava no trabalho e já acompanhando a galera, né? Já fazendo aquela observação de como é que tava tudo, né? E aí, é óbvio, né? No começo deu aquele gargalo e eu acho que é natural de todo o lançamento, né? Mesmo que os servidores comportem, né? Eles falaram que tinha capacidade de atender todo mundo, mas o problema é que a porta de entrada é uma só, né? Então, gerou uma fila enorme ali. O pessoal reclamou muito da falta de feedback em game, né? Você simplesmente não estava numa fila, só clicava pra conectar e não conectava, ou conectava e desconectava. Então, ao longo do tempo, né? O Juba colocou bem, né? A equipe foi bem solista ali no Discord, no fórum também. Eu acompanhei no Discord, realmente eles estavam alimentando com informação lá. E foram implementando coisas, né? Colocaram fila, aí começou a aparecer, ah, você é o quinto, você é o décimo, enfim. Pra deixar o pessoal já um pouco mais alinhado com o que estava acontecendo. Mas é natural e a gente tem que ter paciência, porque de fato é uma empresa nova aí, né? Quem acompanhou o desenvolvimento é uma empresa que, o Juba acho que explicou isso, surgiu lá no Reddit. Pessoas, amigos ali, ah, vamos fazer o jogo? Vamos! E hoje estão entregando essa obra de arte, né? Que nos tempos modernos a gente pode considerar isso aí uma obra de arte, né? Esse joguinho. E é isso. Aí depois quando eu entrei também, estava lagado, eu entrava, tomava o desconect, ficava travado nas portas ali. Mas eu acho que foi por volta das 10 horas eles lançaram um patchzinho de correção, precisou sair do jogo e voltar. E beleza, aí conseguia passar das portas com um certo delay, mas foi. Aí era questão de paciência mesmo, né? Quem teve paciência de esperar um pouco ali, mas agora já está bem melhor, né? Hoje já está totalmente diferente. É isso. Show de bola! Michael, como é que foi o lançamento pra ti? Então, eu estou até vendo o chat ali, o Charlinho falando, né? O lançamento foi lindo pra mim, porque eu estava em live, né? Estava esperando começar a abrir a live pra começar a jogar e não consegui jogar, né? Fiquei duas horas em live lá. Até criei um personagem offline pra ficar brincando, mas, tipo, não rolou, né? Não deu mesmo, olha lá. Mas aí acontece que é chato a gente pensar que eles estavam programados pra isso, né? Eles viram que estava vendendo muita gente, eles podiam ter dando uma olhada. Mas, de qualquer forma, eles deram um suporte legal pra gente, né? Avisando toda hora que ia corrigir e tal. Pra mim foi um pouquinho pior, porque eu não pude jogar o final de semana todo, né? Então, acabou que nos dois primeiros dias ali que eu podia jogar mais e tudo, eu tinha servidor e quando eu estava sem jogar o servidor melhorou. Hoje está bem melhor, né? Mas até essa semana mesmo, no começo da semana, estava bem difícil jogar. Então, eu achei, assim, eles poderiam ter dedicado mais a isso, ver o tanto de pessoa que estava gostando, né? O It aqui estava de cima e embaixo, só os caras fazendo live dele. Eles podiam ter se dedicado um pouquinho mais, mas, como vocês já falaram aí muito, é uma empresa pequena, né? Por mais que eles sejam dedicados, não tem como atender esse tanto de gente que eles venderam de uma vez. E a gente espera aí que seja melhor aí nas próximas temporadas, nos próximos ciclos, né? Vamos ver, vamos esperar. E eu esqueci de falar, mas uma excelente noite aí pro chat também, né? Acompanhando a gente, muito obrigado aí, pessoal. Valeu. Show de bola. Deixa eu só fazer um complemento aí. Essa questão aí de lançamento é algo complexo, né? Porque eu lembro de outros lançamentos, claro que eu não vou entrar no mérito, mas, tipo, outros jogos, por exemplo, que vocês já viveram, cara, vai dar uma baguncinha no lançamento, vai dar um problema, vai... Cara, é normal, né? Os caras não têm noção do tráfego que vai ter, então, cara, faz parte. Vai, Kixera, como é que foi o lançamento aí? É, bem, eu normalmente, eu às vezes faço alguns esforços aí pra estar no horário, mas aí eu já tava meio que prevendo essa... Esses gargalos, né? Aí eu cheguei, acho que eu sei até mais cedo um pouco ainda, cheguei cinco horas em casa, mas aí quando eu entrei no discordo com os colegas, eu já vi que tava, relaxei, aí fui tomar meu café, eu não me preocupei muito em jogar offline, porque eu tinha acabado de jogar o jogo, eu não queria, queria mesmo jogar online, né? Até porque eu queria conhecer algumas coisas das mecânicas de trade, então, pra mim, jogar offline não era viável. Com relação, aí vocês já falaram, né? Com relação a esse retorno deles, eu acho, viu, pessoal, também, que não foi só um problema de servidor, de gargalo, eu acho que eles tiveram, se eu não me engano, durante a ler, essas comunicadas, vocês perceberam que eles tiveram algum problema na própria, na própria, quando eu digo, programação do jogo, vocês viram que eles estavam tentando encontrar qual era o bug, né? Então, não foi só, eu acho que não foi só o gargalo, porque a galera fica muito focando, ah, ele já sabia o quanto venderam. Mas, o que eu achei legal, legal mesmo, foi primeiro a comunicação deles, e a paciência da galera também. Galera, você vê, você vê que vai ter alguns hates falando aí, né? Você vai, tem, mas muito pouco, a galera tá bem paciente. Eu gostei muito dessa questão do, como é que chama, da comunidade, né? em si, já meio que entendendo como foi esse começo, né? E, no mais, é o que vocês chegaram aí, eu loguei por volta de nove, comecei logando lá no centro-oeste, Brandão até, tá jogando, Léo, rapaz, eu tô no centro-oeste aqui, nos Estados Unidos, aqui, tentando logar, aí passava uma porta, aí eu disse, não, não deu, vou pra Ásia, aí ia pra Ásia, aí eu ficava bolando, o servidor lá, até, até duas da manhã, eu acho que eu fiz um mato, dois, sei lá, um mato não, no caso, viajou o mundo, o capítulo, mas foi bom, gostei aí do, é complicado, né? Mas, vamos dar essa, essa chance aí pra eles, né? Nesse primeiro, primeiro momento aí. Ah, não, sem dúvida, uma coisa importante, é que tu mencionou também, que era, tinha o modo offline, né? Isso é uma coisa que eu achei, providencial, pros desenvolvedores, porque, pra quem queria jogar, e não tava funcionando, não tava funcionando, geral, entrou no offline, e dali, né? Vamos conhecer o jogo e tal, e bacana, né? É bem importante, né? Ter um, uma válvula de escape, e principalmente pra não deixar a pessoa sem jogar, né? Então, acho que foi uma boa questão do offline. Belezinha! Vamos então falar, vamos fazer um paralelo aí, então, entre o beta, e o lançamento aí, pra vocês que jogaram, então, né, chat, eu joguei o beta, não joguei muito tempo o beta, cheguei a montar uns três personagens, alguma coisa assim, montei um druida, montei, montei um paladino, montei um comecinho de mago, né, abandonei, mas eu joguei, assim, o beta, e algumas coisas, eu achei que, eles melhoraram, Graficamente, a gente teve uma melhora, é considerável, né? Achei bacana, acho que eles vão evoluir mais ainda, essa questão gráfica, né? Porque tecnologia tem, Talvez eles possam, investir nisso pra impactar mais públicos, Por exemplo, pessoas que gostam muito de gráfico, né? Então, de fato, o jogo não tem a última engine, digamos assim, gráfica, né? Mas, eu achei bacana, assim, coisas que eu vi também que eles melhoraram, né? As quests ficaram mais claras, os pontos das quests ficaram bem mais claras, né? Cinematics, né? Putz, eu achei da hora, eu olhei todas as cinematics ali, achei bem bacana, e assim, me parece que o jogo, ele tá, ele ainda tem alguns problemas, né? Isso é fato, né? Principalmente de load, né? E a questão de grupo, eu não cheguei a testar, mas eu lembro que no beta, a gente enfrentou bastante problema com 4 player, com 3 players ele funcionou relativamente bem, com 2 players melhor ainda, mas com 4 eles, acho que eles tem um desafio aí, né? Então, é por aí. Michael, o paralelo entre o beta e o lançamento? Então, eu não sou muito o cara do gráfico, não, acho que é muito tempo que eu jogo já, comecei no Atari e tal, e eu não fico brilhando o olho com o visual, eu achei bem ok, e eu acho bacana, assim, a gente pode até falar disso depois, mas eu acho muito interessante a direção de arte dele, que é mais leve, né? Mais sossegado pra gente jogar assim, e é bacana. E eu só queria voltar rapidão àquele tópico que a gente tava falando, e acrescentando ao que o Sherry falou também, é que o pessoal tá de muita boa vontade com a equipe, né? Com os devs, porque a Steam, eles não receberam muito reembolso, a galera não pediu muito reembolso, e a nota caiu do jogo, né? Isso eu achei interessante, porque a galera tá com boa vontade de verdade, assim, tipo, eu mesmo, não tô nem um pouco arrependido, tô achando massa demais, e embora tenha atrapalhado aquele dia, tá muito legal. Eu não joguei tanto beta, né? Eu comecei, eu comprei o jogo, deve ter 10 dias, mais ou menos, só que eu joguei um pouquinho mais, né? Se não a gente ter lançado. E eu acho assim, tirando essa parte visual, eu não vi que eles consertaram tantos problemas, então eu acho que talvez eles estejam se focando muito nessa parte, e eu acho que tem algumas outras coisas dentro do jogo, que nem aquele negócio que a gente tá falando, o hitbox, ou não entrando na porta, ou entrando na porta sem querer e tudo, esse tipo de coisa talvez merecia mais o foco, né? Porque a maioria vai ficar passando nisso o tempo todo, porque a gente é cracuda, a gente vai ficar jogando horas e horas e horas, e isso vai incomodar muito mais do que o gráfico, que coisa de, sei lá, 5, 10 minutos, você se acostuma com aquele visual ali, e que não vai te incomodar tanto, né? Pelo menos é a minha visão, assim. Então eu acho que talvez o foco de como eles estejam consertando o jogo, talvez estivesse focando só no servidor, e nesses problemas que a gente tá vendo, né? Hitbox e tudo, eu acredito que seria melhor. Mas eles estão trabalhando, né? Vamos esperar aí que a coisa vai longe. Sem dúvida. Boa. Kixera, como é que o paralelo entre o beta e o lançamento, na tua opinião? É, eu joguei também, basicamente agora, esses, joguei faz em outubro, sei lá, algum tempo atrás, e joguei mais agora, né? A comparação gráfica, como vocês falaram, é, é bem, ficou bem claro, eu gostei das melhorias, principalmente nas skills, algumas skills ficou bem legal, a nova tava bem, deu uma mudada na nova elemental, eu como jogo de mago, né, fica. Que cheira aí, os 30 tipos de mago. Esse detalhe do Hitbox aí, é como o Michael tava dizendo, é chato, né, mesmo, principalmente das portas, mas eu vou dizer, pessoal, no, last, na última ruína, tem um box, tem um boss que tá com a, com a Hitbox de um dos raios, que tá, também tá bugando, e ela não, ela não mata você, tomara que não conserte, ajuda demais, beleza? Bom, fica a dica, Laci, fica a dica, corre na frente do fogo, né, eu acho que é o de vento, ele é de três elementos, corre na frente do fogo, que o vento tá com o Hitbox, aí, já fica com a dica, fica com essa dica aí, se você chegar na, na última ruína, que é, dos monolitos lá, mas é muito chato, esse, essa questão da, das portas, né, às vezes você passa, eu até, no primeiro dia também, não sei se corrigiram isso, Brandão, mas, a gente jogando antes, você, entrava numa porta, Márcio, e você tava de, de frente pra porta, Márcio, na hora de clicar, aí você voltava de novo, Ah, isso aí, puta, velho, Ah, velho, era chato demais, isso aí, aí, isso aí, negócio, né, só que, é como eu tô dizendo aí, eles devem estar corrigindo as coisas aos poucos, eu sei, mas o monólito, não tem tanto problema, hoje, é verdade, e muita gente vai, vai ficar dentro do monólito, apesar que, o cara, o gráfico é o que segura um pouco, né, Maicon, a gente sabe que a galera nova, se prende um pouco no gráfico, essa galera que vai conhecer o jogo, eu sei que se prende, mas também precisa ter uma, uma campanha fluída, né, então, acho que as duas coisas, eles têm que ficar atentos, pra, justamente, pra novos jogadores, entendeu, mas esse hitbox das portas, tá muito ruim, a porta fica fora do mapa, eu achei meio estranho também isso aí, dá pra melhorar um pouco, né, eu tanquei vários loading assim, sem querer eu andei, entrei na porta, daí eu voltei, aí eu fui passar só do lado, entrei de novo, puxa, e vivo o load, né, verdade, mas os loads estão mais curtos, sim, melhorou consideravelmente, né, comparado ao lançamento ali, com certeza, bom demais, Brandon, paralelo entre o beta e o lançamento, eu joguei um pouco o beta, né, é, é, foi indicação sua, né, eu lembro que você comentou do last year, porque eu, eu já conhecia, mas não tive curiosidade de comprar, aí você tava jogando, comentou lá, tá, vamos comprar, eu já tava meio, de saco cheio aí, de um certo lançamento, então, fui dar a oportunidade aí, pro, pro, pro last year, no beta, o gráfico, parecia, assim, bem, 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 antiquado, né, pra, pra realidade, né, mas eu falei assim, bom, deixa o gráfico um pouco de lado, vamos ver aqui o conteúdo desse jogo, né, que eu acho que é o mais importante, e, e aí eu me surpreendi, porque realmente eles, né, tão trazendo aí, à tona, né, trazendo de volta, é, o verdadeiro conceito de um action RPG, né, que é, que é você conseguir trabalhar bastante o teu char, com, assim, várias mecânicas e desenvolvimento de personagem, não somente matar monstro e matar o, chegar no final do jogo, fazer o chefe final e olhar pro teu char, e agora, o que eu faço? Faço um char novo, né, às vezes você não se identifica com outros chars e queria desenvolver aquele, então esse é um jogo, é, típico de quem gosta de desenvolver seu personagem, e tem um grind praticamente eterno, porque, é, você trabalha com muitos afixos, muitos, é, muitas bases, e aí, você tem a oportunidade de transformar itens, é, exaltados, é, misturados com itens, é, únicos, pra transformar eles em lendário, aí até você conseguir esse item perfeito, se você gosta de um bom grind, é, tem, tem chão aí, e os afixos funcionam, chat, hein, eles funcionam bem, tá, parei já, tá tudo bem, e, e, não precisa ficar careca pra aprender a jogar que nem o, o Poi, né, é, não precisa de uma faculdade, né, o jogo, ele quebrou um certo paradigma, porque, eu acho que não, não tem como eu não comentar, mas, é, existe uma frase que, que, por exemplo, é típica do, da Blizzard, de me falar em relação ao Diablo, é fácil, de, de aprender, difícil de masterizar, eu acho que essa frase não pertence mais a, ao Diablo, me desculpa, mas, acho que ela é cheia, ela é tipo que fez bem melhor, porque o jogo, esse sim é um jogo que, se você não quiser sair do jogo, você aprende, olha, não vou falar tudo, mas, 90% você domina, só de estar dentro do jogo, porque você apertar, control alt, control, alt direita, alt esquerda, aquele, um monte de informação, que você vai lendo ali, ah, entendi para que serve esse atributo, não preciso sair daqui, ir num, num guia da internet, para entender o que que é, e tem também o guia específico do jogo, com todos os tópicos, você pesquisa ali, o termo que você quiser, ele já vai te explicar tudo, bacana, tem que ter o mínimo de interesse em ler, né, e Action RPG, um bom Action RPG, tem que estar muito ligado, né, a leitura, isso aí, desde os primórdios do Action RPG, vai aparecer uma descrição ali, você vai ter que ler, você vai ter que interpretar e entender, né, para quem, para quem às vezes tem essa dificuldade, né, aí sim, vai para o vídeo, de um cara explicando, aí temos bons exemplos aqui, o Juba, o Kishere Maicon, né, fazendo vídeos aí, e aí, acaba sendo mais fácil, mas dentro do jogo, você consegue, para quem quiser, é, é, é prato cheio mesmo, para quem gosta desse tipo de jogo, agora, pegando um gancho do, do Kishere ali, é, o lance das portas, realmente incomoda, porque o personagem, quando você sai desse ponto aqui, ao invés dele, tá virado para frente, e, sinalizando que você, deve percorrer, aquele caminho não, muitas vezes ele está, ou a 90 graus aqui, ou, quase que voltado para a porta, e aí, automaticamente, você já está clicando, aí você volta, então, isso é um negócio que tem, eu até vou dar feedback para eles, quando eu pegar exatamente, uma imagem parecida, tem como até você mandar, print direto do jogo, quando você vai relatar um bug, e vou, eu vou escrever, olha, o personagem está voltado para a porta, vocês tem que arrumar isso, eles tem que sair na, na direção, é, oposta, né, mas assim, são pequenas coisas, que a gente percebe, isso aí não vai, tragar a sua experiência de jogo, são melhorias, né, hitbox também, já percebi, ali jogando com sentinela, até já vi vídeo aí, de algumas pessoas, dependendo da combinação, quando você está usando, aquela habilidade gira-gira, e você usa uma outra habilidade junto, o personagem fica, tipo, congelado, ele não gira mais, ele fica só o charzinho, andando assim, e a espadinha girando, é, são, são problemas, assim, de gráficos, né, de hitbox e tudo mais, mas, tudo melhorável, né, mas o conceito do, do jogo em si, foi, foi, foi muito bem desenvolvido, né, e, eu acho que, só tem a ganhar, para a comunidade de equity RPG, né, show de bola, excelente jogo, já que, já que, já que tu mencionou sobre isso, esse tópico, provavelmente nós vamos ficar um tempo, já emenda aí, já fala sobre a qualidade de vida do jogo, não faltou, fechou comigo, né, esse tópico, fechou, aham, é, o qualidade de vida, sem dúvida, é um dos melhores aí, você já conta com filtro, dilute, e, até interessante, que eu estou usando o Lash, Lash Epoch Tools, né, Lash Epoch Tools, e se você usar ele, para fazer a tua build, você já consegue gerar o teu filtro, dali mesmo, entendeu, então, para quem gosta de construir builds, usa o Lash Epoch Tools, e dali você já consegue gerar, é, o filtro para aquela build, que você construiu, então é bem interessante, esse negócio é fantástico, cara, esse filtro, é muito top, é, o ouro do tesouro, e, é, mais o auxílio de ferramentas externas, né, como o site em si, ficou muito legal, é, outras qualidades de vida, que eu comencionei, né, você aperta Ctrl, ele te dá informação, você aperta Alt, ele vai te mostrar outras coisas, você aperta o outro Alt, ele te mostra mais coisas, enfim, tudo a sua mão ali, para você, é, desenvolver teu personagem, é, e a mais que nós temos aí, de qualidade de vida, o guia, em si, abas de baú, praticamente infinitas, é só você ter gold, fácil de organizar, são abas que você arrasta, para lá e para cá, você não precisa, ó, eu quero pegar esses itens, que estava nessa aba, e passar para cá, nos outros jogos, né, normalmente, você tem que jogar tudo para o inventário, tirar, limpar essa aba aqui, depois você joga de novo para cá, a gente já viu muito disso, ali não, você arrasta a abinha, para lá e para cá, então, são coisas que ajudam a, a melhorar, e tem pesquisa para todo lado, você, ah, você está no inventário, você caixa um item, você tem pesquisa, você está nas suas passivas, e você quer achar uma passiva, você digita só o termo ali, é vida, pá, já sente tudo que tem vida, você está na árvore de habilidades, enfim, é um jogo, é um jogo que eles colocaram bastante conteúdo, mas também trouxeram muita facilidade, né, para a gente, é isso, vamos passar a bola aí, show de bola, Michael, itens de qualidade de vida, nossa, incrível, né, primeiro que a gente estava falando, até falei aqui no chat aqui, né, com o Thiago, é aquele G, quando você aperta lá, cara, é uma bíblia o negócio, é a documentação perfeita do negócio, é bem foda, e é bem enxuto, né, não é, não é uma reciclopédia não, tem tudo que você precisa, mas está tudo na mão ali, e, e a gente falando ali, de ter índice, né, para a gente pesquisar as coisas, na Forja, isso, isso é, é miraculoso, né, quando você precisa de um atributo no seu item, você corre na Forja e digita lá, e aparece todas as opções, você já pega, arrasta, coloca, a Forja C em qualquer lugar, né, em qualquer lugar do jogo que você está, você aperta o F, e muda a tua build todinha, e acrescenta, faz teus itens, e monta, isso aí, incrível, né, e a Forja, é como seria ali, o Ferreiro, a Mística, o Joalheira, aquela parada toda, de ali, tudo junto, cara, tudo junto, num lugar só, a questão do baú, e eu sou muito lixeiro, porque eu jogo com várias classes, né, então, pra mim, tem um baú gigante, é bem maneiro, e falaram que é quase infinito, eu ainda não achei fim dele, tô criando a aba lá, e bem personalizada, né, você pode escrever lá em cima, acho que são, desculpa, eu te atrapalhei, acho que são 200 abas, alguma coisa assim, chat, e as abas são grandes, é, é muito, aí já é dinheiro, né, é dinheiro, mas é isso mesmo, eu gosto de ficar guardando os itens, às vezes, quando eu, eu não gosto de ficar quebrando o clima do jogo, parando toda hora pra ficar olhando o item, então, várias vezes que eu vejo o item, mais ou menos, ao invés de eu ficar olhando ele muito, eu jogo ele dentro do baú, e falo, vou tirar o momento, pra esses itens tudo aqui e tal, e, e, e isso é muito bom, e, e assim, eu acho que até, agora que a gente tava jogando Diablo 4, tem um baú muito ruim, né, desculpa falar mal do jogo aí, mas, tá tudo certo, fica à vontade, acaba, acaba a comparação ficando, é inevitável, o chat é inevitável, é, é, é evidente, porque, porque que a gente vai ver assim, a gente tava passando um problema muito sério, de um jogo, lotado de fãs, jogo de 30 anos, com uma empresa gigantesca, com uma empresa indie, que o jogo acabou de lançar, já resolveu, né, já chegou, resolvida a parada, você fica assim, e, e, meu Deus, a itemização do jogo, é coisa de louco, né, é, é, é muito maneiro o jeito que você monta, teus itens ali, e, isso aí é muita qualidade de vida, né, então, eu acho que assim, resumindo tudo, eu acho que é a forja, apertar um botão, pra você, manipular seus itens, seja, quase enfrentando um boss, sem ter que voltar pra cidade, isso tudo é muito legal, e outra, a gente pode se teleportar, sem precisar de waypoint, né, qualquer ponto que você tá, você, já vaza pra, 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 embora esteja com o load mexar, ainda esteja, esteja demorando um pouquinho, mas isso é muito legal, ter o portalzinho também, pra funcionar bem, bem bacana, tá bem legal, assim, bem melhor que jogos mais velhos, né, já é maneiro. Top demais, top demais, antes de passar a bola pro Kishara, ali, bastante comigo, né, vou deixar o crédito pro vento, né, quando a gente começou a jogar Last Tipo aqui, ele falou assim, a gente foi muito maltratado, cara, esse jogo aqui, esse jogo aqui, tem qualidade de vida, tá ligado, o baú tá do lado ali, do ferreiro, mano, isso chama carinho, né, pelo jogo, boa, bom demais, like Kishara, itens que te chamaram a atenção, em termos de qualidade de vida. Rapaz, se eu falar pra vocês que eu aprendi um bocado de cor agora nessa live, olha aí, eu também, Kishara, eu também, confesso que eu também, eu basicamente, claro, falar da Foja é uma das principais características do jogo, né, mas, eu tô interessado, eu vou conversar com o Brandão, é pra saber, uma dúvida aqui, Brandão, quando você fala que o Last Tools, ele monta o, o, o filtro, é em função dos afixos que você colocou no, nos itens, é isso? Cara, o, eu ainda tô em desenvolvimento, eu vi a ferramenta, né, eu, eu, eu sei que tem, também me interessei Kishara, tô até aqui no site, aqui, ó, eu tô com a minha build aberta, né, que eu tava mexendo nela, ele importa a build, e tem lá, tem como você importar, exportar, e tem loot filter, lá, gere, é, o loot filter da sua build, então, ó, Live, eu vou mandar pra vocês o link aqui, da ferramenta, eu, sinceramente, não fiz, mas, eu vi, mas, tá aqui, tá aqui pra fazer, entendeu? entendeu? A gente tá falando dessa ferramenta aí, Live, só clicar, ó, cliquei aqui, dá um título, pra sua, pra sua, pra sua, seu filtro, é, e é isso, stick, tem algumas opçõezinhas aqui, afixos extras, acho que você deve marcar alguma coisa aqui, e eu acho que ele deve gerar em função das bases que você escolher, dos, dos atributos, enfim, provavelmente é um filtro girando em torno, e, pelo que eu vi aqui, tem como você, por exemplo, adicionar extras, né, por exemplo, você montou sua build, e, aqueles afixos é o que você considera ideal, mas, se você quiser adicionar alguns, que você também gostaria de ter, aí você vê nesses extras aqui, que eu tô vendo, então é isso, é, é bem maneiro, eu vou testar, depois eu posso dar um feedback pra você, se, de fato, funcionou legal ou não, mas eu vi que tem. Na hora, eu tomei crítico demais com a minha franquia do coração aqui hoje, mas eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, e aqueles, aqueles atributos muito condicionais que a gente tem em Diablo 4, todo mundo reclamou, só que ele não seria problema se tivesse um filtro de loot bom, né, que o Lash Epo que tem, e, e, e acontece a mesma coisa, lá tem atributos demais da conta, demais, e eles são bem condicionais também, só que o filtro de loot, a gente nem lembra que isso é um problema, né, nem passa por isso. Incrível, o Lash Epo que, é, se você não usa o filtro, você fica tão chateado quanto jogar Diablo 4, é esse o esquema, aí, como lá tem o filtro, você vai lá e seleciona, é porque, de fato, são igual o Michael falou, são muitos atributos, muitos afixos, e aí você tem que ficar ali selecionando e tal, só que o diferencial é esse, vamos colocar um monte de atributos, que funciona. É, não quero alfinetar mais, mas já alfinetando, é que no Lash Epo que funcionam, fica a dica, e escala o dano na hora, né, as modificações você vê, na próxima porrada, você já vai fazer uma diferença. Exatamente, então o filtro salva, que, salva e salva muito, nossa, é demais, é quanto, filtro sem ele não tem condena não. Isso aí. Então, basicamente é o que vocês já falaram aí, sobre a qualidade de vida do jogo, né pessoal? Eu basicamente falando aí, sobre o filtro, eu comecei, com o básico, eu mesmo só, apago os, apago os branco, apago os azul, e apago, apago os amarelo aí, e deixa só os amarelo, e depois lá, para o level 30, foi que eu peguei o filtro do, o filtro do, do endgame, da build, né, que eu estava seguindo, e, dica para todo mundo, não façam isso. eu cheguei no endgame, eu estava sem nada de, de ídolos, principalmente, de resistência, porque, por exemplo, até agora, eu estou no endgame, eu não tenho aqueles ídolos perfeitos, que todo mundo procura, então, basicamente, eu uso ídolos de resistência, hoje, na minha build. Os ídolos, eu percebi também, o cara toma muito dano nos monólicos, né? Aí, eu estava sem, porque eu não tinha notado lá, mas dá para você usar, dá para você pegar, até o Brandão me deu essa dica, depois eu até fiz mesmo, que é o que? Eu pego um, um filtro já pronto, seja Max Roll, seja, Flash, F-Tubus aí, e você vai lá e edita, isso aqui, vou ocultar, não, deixa vendo agora, né, depois eu oculto, mais para frente, eu fui, eu fui fazendo isso, no, no, no próprio filtro. Muito fácil de mexer, isso é incrível, como, você lê ali, a gente ainda vai chegar da tradução, eu falo já, mas vamos lá, pode ir lá, então, só para fechar, perdão, vai lá, vai lá, vai lá, a gente estava falando de qualidade de vida, eu esqueci de uma coisa que me empolgou bastante também, é as guildas, as facções, eu basicamente só jogo solo, né, e em outros jogos você não vê tanto auxílio, assim, para quando você joga somente solo, e pelo que eu vi, quando você escolhe aquela outra guild do lado de mercadores, também parece ser bem interessante, né, eu escolhi a solo, é claro, mas é uma ajuda muito grande e acrescenta muito ao jogo disso, né, porque tem muita gente que prefere jogar somente solo, mas para quem não gostar, ter as vantagens também, né, eu achei interessantíssimo, é bem quanta de vida também, né, não fica só na, jogar solo, é só, você não pode jogar com outras pessoas, né, não faz sentido. É, não bem da hora. Então, para fechar aqui, vou trazer um pouco de algumas coisas, o pessoal já falou, né, mas eu vou só ressaltar três pontos de qualidade de vida que realmente, assim, me deixaram estarrecido, assim. Primeiro o baú, né, o baú do lado ali do carinha, né, do ferreiro, cara, digno de quem joga o jogo, né, um carinho gigante ali, né, nosso, nosso outro joguinho querido da outra franquia ali, né, da Blizzard, percebeu, né, que o baú sempre lá na puta que pariu era uma péssima ideia, espalhou vários e tal, né, mas o Last Tipo que já veio com isso nativamente, né. Outra coisa que eu acho fantástico, chat, é tipo assim, quero ver se a minha habilidade está dando mais dano ou não, é só parar o mouse em cima da habilidade, troca a arma, ele vai, ele te diz ali, dano causado, tem etiquetas ali lá, para te informar, cara, isso aqui funciona com corpo a corpo, com dano ígneo, com, cara, sensacional. Esquecemos de falar da etiqueta. É, as etiquetas, cara, etiqueta é fundamental, tipo, em qualquer lugar vai ter etiqueta e se você bater o olho, pegou um item que tem corpo a corpo e a tua habilidade funciona com corpo a corpo, vai subir o dano lá. Cara, até para fazer seu filtro, né, para montar o filtro, auxilia muito. Cara, isso eu achei demais, assim, porque eles descomplicaram, né, uma coisa que eu sou, que eu ainda sofro muito, assim, por exemplo, nos próprios jogos da Blizzard, tá, é uma crítica construtiva, entendeu, cara, eu só quero ver se melhorou ou não o dano, tem que ir lá testar o negócio para ver se melhorou, entendeu, cara, é uma função, né, e bem concomitante com isso, é, eu não sei como é que funciona o envenenamento no jogo. Cara, abre o helper, coloca lá, envenenamento, ele não está funcionando mais ou menos, às vezes tem que, às vezes tem que colocar em inglês, poison, ele te diz como que funciona, e tem o cálculo ali, chat, tem o cálculo, cara, assim, para mim, agradou gregos e troianos, né, a pessoa que é mais detalhista, quer entender exatamente o cálculo do cálculo, tá ali, a pessoa que só quer entender como é que funciona o dano de veneno, vai entender, cara, e assim, o pessoal já falou aí, né, principalmente, a questão da, da, dos helpers espalhados por tudo, poder lá na habilidade de digitar, eu quero ver o que que retorna mana, por exemplo, tô jogando de, de falconer, né, tipo, a falcoeira lá, tipo, cara, como é que eu vou pegar mana, cara, lá na habilidade de digitar mana, cara, ele vai dar um highlight em tudo que tem mana ali, cara, sensacional, você tem mais algum ponto aí de qualidade de vida que vocês queiram complementar, senhores? Eu acho que a gente devia reforçar, que você falou das etiquetas, eu até lotei aqui pra falar, mas que isso, cara, todo jogo precisaria disso, né, a gente, a skill tá lá e fala, ó, se você tiver isso, 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 isso na sua build, sua skill vai dar mais dano, é, é, é simples, e fica muito claro, muito objetivo, aí quando você olha pro item, já fica, ah, esse item aqui que eu preciso, você coloca lá, mesmo sem usar filtro, né, ou, se quiser jogar com um montão aí, então assim, nota mil, etiqueta, todo jogo assim, tinha que ter etiqueta, né, tinha que ser uma coisa obrigatória. E é interessante que se você, é, dependendo da árvore de habilidades que você tá trabalhando ali, às vezes converte o dano, por exemplo, sentinela tem lá, converte dano físico em dano ígneo de determinada habilidade, automaticamente a etiqueta já muda, se ela tava escrito físico, como você fez a alteração, ela muda a etiqueta pra ígneo, fire, né, fica escrito fogo. Ah, interessante, eu não prestei atenção. isso é, é bem detalhado, aí, aí já te falo, você trocou tua habilidade, vai ficar fogo, agora você foca em fogo aí. Entendeu? É bem bacana isso. Dinâmico, né, etiqueta interessante, boa, boa, eu também tô aprendendo, Kixar, interessante, isso eu não, não tinha cuidado. Existe uma outra coisa, que tá mais a ver com o core do jogo, mas que eu achei muito interessante, pelo menos eu não tinha notado isso em outros jogos, é que pelo menos no bruxo também, tem algumas habilidades, que você consegue agregar uma outra habilidade dentro dela, alguma outra habilidade antiga, por exemplo, uma maldição, você tá usando a maldição e tá ocupando ela, um bom tempão, só que aí você ganha outra, bem mais legal. Lá dentro dela, você consegue fazer, ela ativar aquela última maldição que você usava, sem ter que colocá-la na sua barrinha, dentro da outra maldição. Ou então, o meu ataque principal, que eu uso, o outro antigão, o ataque principal, que rila a minha vida. Eu consigo usar as duas skills, apertando um botão só, sem ter que botar a skill antiga na barrinha. sensacional, é assim, é quase impossível você pegar as pessoas que estão montando a build sozinha, e as builds serem pelo menos parecidas, sabe? É muita coisa pra fazer, incrível. Muito bom. Esse é um bom ponto também, já que vocês trouxeram, agora me veio a cabeça de falar, esse é o tipo de jogo live que você pode montar a build. Monta a build, testa ela. Cara, sem medo de ser feliz, sabe? Muitas vezes vai funcionar. Sim, em grande parte das vezes vai funcionar, é muito interessante isso. Principalmente ali na campanha, sabe? É fluido, sabe? Ah, eu quero testar aqui, sei lá. Agora, o que não pode fazer live, que é uma coisa que eu acho que está certo, é trocar a maestria. Tipo assim, ah, eu escolhi a falcoeira, agora eu quero jogar com, sei lá, com a dançarina de lâminas lá. Não vai dar, tem que criar outro personagem. De resto, dá pra resetar tudo. Claro que mais pra frente vai ficando um pouco mais punitivo essas questões de resetar habilidade, e árvore de passiva e tal, mas é possível. Mas dá pra explorar o jogo bem, sentir habilidade, curtir, não curtir, vai funcionar. Eu achei isso, formidável. De qualidade de vida, é isto? Mas assim, você estava falando, eu ia pensar que a gente ia falar sobre isso pra frente, mas isso é uma crítica que eu tenho pra fazer o jogo, e tipo, essa subclasses, essas especializações, eu achei meio too much, sabe? Eu achei meio assim, desnecessário pra encher linguiça, sabe? Eu acho que se fosse só cinco classes básicas, se você pudesse estar usando as habilidades de todas aquelas especializações, acho que daria basicamente na mesma. Ficou um pouco até mais punitivo, na verdade, por você não poder usar todas as skills. Mas por outro lado, eu acho que, eu acho que dá uma diversidade maior, né? De builds. É, deixa eu fazer um comentário que o Márcio falou ali. Primeiro, assim, eu acho, pessoal, que logo, duas, três, quatro temporadas, eu acredito que essa ideia de da classe C, da Master C fixo, eu acho que cai por terra. Eles vão criar alguma mecânica, alguma mecânica de endgame, que você consiga resetar. Vamos voltar pro Poi. O Poi, pessoal, é muito complicado você resetar. É mais complicado um pouco? É. Um jogador comum não reseta fácil, mas você reseta, jogador meia boca que nem eu, reseta quantas vezes quiser depois de duas semanas, né? Com relação às skills, eu também concordo que o Márcio falou ali. Eu sinto, Márcio, que eles fizeram de uma certa forma, assim, eles se equivocaram na questão de resetar as skills, viu, pessoal? No endgame, eu faço um monolito, no endgame, certo, no monolito 10, ontem eu resetei a... Ontem? Foi ontem? Ontem eu fiz três testes de skills, mudando as skills lá. Eu reseto do 20 pro 10, dois monolitos, ou um monolito lá bem feito, volta pro 20 já. Se você tá no 5, se você tá no 20, você só tem 5 pontinhos, pra você recuperar, se às vezes você quer mudar ali um ponto, ah, você achou que... Aí demora pra você recuperar esse ponto, né? Funição maior pra quem tá começando, né? É, eu acho bem... Inverso, né? Não, tipo, porque no começo era pra você ter justamente a facilidade ali de testar, ah, será que é melhor botar mais crítico? Aí ali, não é melhor mudar esse daqui pra raio? É fato. Era bem mais fácil, mas não, eu fico com medo. Por isso que eu vou ser sincero, recomendo todo mundo a testar, criar suas builds, né? Mas, o pai aqui não fez isso. Eu peguei um guia de level e segui... É, eu fiz a mesma coisa. Ao qual? O que é que eu tô fazendo agora, pessoal? Eu pego as builds, agora eu fico mudando. Ah, vamos mudar isso aqui? Porque eu sei que agora eu posso... Posso mudar. Acho que é um monólito, um monólito, eu pulo de 10 por 20, quase. Só eu fazer bem feito. Praticamente. Aí, por que que eu digo que eu não fiz? Porque vocês me conhecem, eu queria... Eu gosto da velocidade, eu queria estar. Então, eu não queria arriscar. É bom. Aí, o que é que eu fiz também, já adiantando? Comecei um novo mago. Agora, eu estou indo com... Fazendo a build, De leveling. E como eu fui com fogo, eu tô indo de raio. Aí, eu mesmo agora lendo, com calma, tô tentando entender. E montar um guia de... Guia não, mas fazer um leveling de raio. Entendeu? Mas é isso. Essa foi a minha estratégia. Já fica a dica aí, chat. Se vocês quiserem saber tudo sobre mago, que cheiré games. Acompanha lá, que ele vai ter uns 5, 6 tipos fácil. E esse começo é bem rapidinho, Até chegar no 30 ali, você faz um... É rápido. Você pode testar várias vezes. E depois do 30, fica mais fácil. O chat comentou, né? Mas fica mais fácil você upar as skills por dentro, né? Os pontos sobem muito mais rápido. No começo. Então no começo, vai montando, vai zoando, né? E quando você achar seu personagem mesmo, pode ficar tranquilo, que vai ser fácil. Demorou? Esse lance das classes que vocês comentaram, até eu tava na... Uma live de... De outro stream aí, no caso do Dart, né? Que joga muito tempo desde a... Do beta. Enfim. Ele falou que a ideia dos devs é... É que não é uma classe que depois vira 3. É que são 15 classes mesmo. É que eles... Eles criam uma classe base e você já tem que ir com a ideia do que você quer, né? Se transformar de verdade. É o que a gente já faz, mas... É que não é... Eu acho que eles não fariam, por exemplo, o que o Michael comentou. De deixar só 5 classes e borrer as maestrias, porque, na verdade, são 15 classes que eles criaram, né? E 3 focadas num... Num tipo central de personagem, né? São 3... É... Paladinos ali, né? Classes com armadura. São 3... Bárbaros, entre aspas, ali na pegada de bárbaros. São 3 magos. São 3... Long range. E são 3 necromantes, né? Nessa linha de pensamento. E eu acho que é por isso que eles não fariam isso, né? De manter apenas 5 classes, né? Acho que a tendência é se brincar até aumentar mais, né? Com o futuro. E só um detalhe. Eu tô falando também. Pode falar, mano. O jogo não tem muito bem um bárbaro, né? Ele tem... Tem 3 druidas, né? É, tipo esse... É... 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 Ele parece um... Parece bárbaro, Alguma pegada do bárbaro, é. Tem só o visual ali, né? Mas acho que... Em termos de habilidade mesmo, eles não são muito porradeiro, né? Um detalhe também que eu tô falando aqui é que eu também não conheço como é a... O leveling no segundo personagem, né? O quão rápido é... Então, se for rápido também... É... A questão de se criar um alt, né? Eu também não conheço. Eu sei que tem... Tem umas mecânicas aí... A gente sabe que tem muito item level baixo, né? Muito forte o item level baixo. Então, você consegue... Deixar itens preparados ali pra uma build, aí você vai... Vai atropelar lá o... O início, né? Então, talvez... É, tem uma mecânica que eu desconheço só ouvir falar que você consegue criar uma arma que é equipável no... Como se fosse um diabo lá que você usa aquela gema da facilidade, põe na arma level 70 e... E sai detonando tudo. É mais ou menos essa pegada. Você cria uma arma... É o... Bem forte de level baixo. A curiosidade, o conjunto não tem... Não tem nível de requisito, não? Tem? O Márcio falou ali da... É, eu falo mais. A gente, eu tô ligado. Aí eu não sei se é... Se é... O que que faz nessa arma que deixa ela tão poderosa e pode usar no personagem de baixo level. Se é limitada por requisito, ou se é alguma outra coisa, ou se é atributo, enfim, não sei. E dizer ao certo. Eu sei que tem uma arma lá que você crafita e deixa pro teu char... É... Pro seu char novo utilizar, né? Voltando mais uma vez em qualidade de vida, os conjuntos não mandam no jogo, né? Excelente. É, excelente. Isso aí é bem bacana. É pra dar aquela liberdade que a gente falou que o jogo tinha, né? Se os conjuntos mandassem que nem tipo Diablo 3, a gente já não tinha falado aqui. que eles seriam mais dentro da caixinha, então. Sim, sim. Bem bacana. Show de bola! Bom. Vamos pra um outro tópico aí. Como é que tá a tradução do jogo pra vocês? Vamos começar com o que cheira. É, o que eu ia comentar justamente naquela hora é que a tradução tem horas que dá uma confusão mesmo na cabeça da gente. Porque às vezes, se eu não me engano, eu acho que ainda tem ainda tem algumas coisas que ainda tem uma diferença. Se eu se eu não tiver se eu não tiver enganado, esse spell aqui, esse crítico com o feitiço e o aumento de dano mágico, acho que é a mesma era pra ser tudo spell aqui. É, eu já percebi isso também. O spell da mage e o crítico e o spell. Chance e o crítico e o spell. Ele tem mais de um termo pra mesma coisa, né? Pra mesma coisa. Acontece algumas coisas, né? Mas, basicamente, eu consegui, eu tô conseguindo fazer algumas mudanças nas skills. Tá muito prático seguir pra mim. Tá dando pra entender. É, às vezes, eu vou ali e dou uma verificada. Abro o... Como é que chama? Eu sempre jogo com Last App Tools aberto aqui pra deixar qualquer informação que eu precisar aqui ver em inglês. Eu, apesar de não ser um especialista, né? Mas eu consigo fazer essa tradição rápida aqui, principalmente nos jogos, né? Mas eu tô gostando muito, né? Aí eu jogo justamente em português porque a gente... Além de a gente estar aqui, é bem mais fácil. Às vezes, chega alguém pra trocar uma ideia. Alguns colegas eu jogo em inglês, né? Preferem. Mas eu tô conseguindo me virar aqui. Quando eu fico na dúvida é como o Brandon aperta o Alt e faz. E vou... E vou tentando entender o jogo. Basicamente, tem funcionado. Mas tem essas questões aí que o Brandon tava falando. Às vezes, pro mesmo... Pro algum mesmo termo eles fizeram tradições diferentes. Sim. Eu pensei que ia corrigir esses pontos, né? Se eu não me engano fizeram algumas correções aí. Eu vi aquela entrevista lá do... Do design, não foi, Brandon? Ele falou que ia fazer... Ia melhorar bastante, né? Agora você falou... Isso. É, tem um... Prevista lá do... Do Tesni com um dos desenvolvedores lá, né? Derec. Derec. Ele falou bastante coisa interessante, né? Coisas que foram faladas e que de fato não aconteceram, né? Mas a bola não é minha. A bola tá no Kixerela. Vai lá, Kixerela. Pois é, mas basicamente é isso. Essa é a minha experiência que eu tô tendo com a tradução é essa. Eu tô... Ontem eu fiz... Eu tentei fazer algumas mudanças de skill na build pra ver se mudava a jogabilidade. Até porque eu tava achando um pouco travado as habilidades aí na... Na... Na minha barra aqui. E eu consegui trazer a build praticamente pro mesmo ponto que o cara levou só lendo e aí às vezes tem essas confusões. Mas eu ia buscar no alt ou ia buscar aqui no... No Last Epoch Tools e tá dando certo. Basicamente é isso. Bom demais. Se você quiser falar mais aí da experiência com a perna. Tradução, Michael. Como é que foi? Como é que tá sendo? Então, eu não tenho domínio de inglês que nem o Kixerão aí, né? Então, pra mim foi um pouco ruim. Vale destacar no começo antes da gente começar a conversar que tem como você deixar o chat em português e o jogo em inglês, por exemplo. Isso aí já é uma mudança, já é uma qualidade de vida muito bacana, né? Às vezes você quer jogar num servidor gringo, às vezes tem mais estabilidade, a gente sabe que a internet no Brasil é ruim, só que você quer conversar com os BR. Então, você pode escolher qual servidor você vai jogar ou o chat você quer ver, né? Independente. Ou você jogar no servidor daqui e conversar com o pessoal de outros países. É interessante isso aí. Mas a tradução na campanha eu achei horrível, tá bem triste. Às vezes o texto é gigante, eles estão falando um monte de coisa e fica travado com o texto só. A história do jogo que a gente não comentou é insana, insana mesmo, porque é de viagem no tempo. É uma loucurada, né? A gente tá no futuro, a gente tem uma treta, a gente tem que voltar no passado pra tentar consertar as coisas lá pra resolver no futuro. Isso é genial, tipo, eu não traigo mesmo e dos melhores, assim, bem bacana. Só que com a tradução pífia ou pra quem não tem o domínio de inglês e tudo, você perde uma das coisas mais legais do jogo, assim, que é a história muito bem feita, né? Então, isso aí é muito ruim. Não, peraí, peraí, detalhe aqui, só um minuto, viu? Primeiro eu nem domino esse inglês, todo, e eu só domino o crítico da mês, espeldo da mês, esse é meu inglês, brincadeira. Mas, entra no outro ponto aí, viu, Michael, eu preciso um dia alguém, se alguém puder de vocês falar um vídeo, fazer um vídeo contando a história, me conta, porque eu só vim saber que é a garra do tempo porque eu assisti lá e dos outros caras. A história é muito legal. Foi só next, next. Onde eu vejo, o Michael, eu vejo um diamante em amarelo e eu vou buscar ele. Essa é a história pra mim. Mas esse é outro ponto bem interessante, que é assim, é o que o Diablo tem que ninguém mais tem, que são personagens carismáticos, uma história que você está extremamente interessado em ver. embora não seja bem contado, eu não estou elogiando a história do Diablo, não, que o Diablo 3 foi uma perdição. Mas a questão é que a gente se interessa pelos personagens, né, o Tirael caindo ali, de boiteira. é que tem um carisma, ali tem um carisma dos personagens. Tem carisma, justamente, é o Last Epic e você vai ver um monte de personagens bizonhos e até entra muito, que a gente poderia até falar depois também, mas é a questão de ter cosméticos no jogo, né. Eles, você olha assim, você fala, nunca eu gastaria 10% do dinheiro que eles estão pedindo nesse cosmético aqui. Porque a gente não tem aquele carinho comparado ainda, por enquanto a gente está gostando das mecânicas, gostando muito, é claro, das mecânicas. Eu não vou mentir não, mas eu dei 45 naquele Raider, o Raider lá, é? É o de chapéuzinho. É, só pela, esses caras, né, 45 pontos, eu vou jogar até não sei quando. Aí eu fazia muito tempo porque eu não tinha nada, eu queria ir lá deixar aqui de defesa que ele falou que ninguém gastava 10%, eu gastei 45%, tô até preocupado agora. Eu não lembro. Mas eu dei mais nesse sentido aí, né, eu achei legal o jogo, achei que ia valer, né, então, comprei pelo menos o Raider, mas está fraco, né, mas vai que um dia eles melhoram e melhoram esse bicho aí, essa bicha começa a valer, começa a ter um valor aí, hein? A gente tem que pensar não. Ah, é que xera, tem que pensar a longo prazo. Longo prazo. O petzinho, por exemplo, quando a gente está batalhando, geralmente o pet fica muito longe da gente, muito, muito, muito longe mesmo. E aí você acaba pensando assim, você vai pagar, sei lá, que nem eu estava vendo lá, 100, 200 reais num pet, você não vai ver ele no jogo. E quando você vê ele, você não tem quase nenhum apego com ele. nesse ponto aí, eu achei que eles foram muito alto, né, foram muito longe. Eles falaram assim, ah, não, colocar aqui a grana, a galera está pagando no diabo, vai pagar aqui também. E não é bem assim, né, a banda não toca desse jeito. Mas eu entendo que os caras, eles querem fazer vários ciclos, né, eles vão ter que acrescentar bastante coisa lá, e a gente espera que sejam coisas bem diferentes, eu preciso de uma grana, né, e está aí a monetização, eu acho bacana essa questão de monetização estar em cima de cosmético, de um pet, sabe, é uma monetização não predatória, assim, sabe, ela não vai influenciar dentro do jogo numa performance, por exemplo, do seu personagem, sabe, eu achei bacana, assim, nesse sentido. porque falta, falta, como é que chama, falta arte, né, ali, né, Michael, ficou sem qualidade ainda, eles gostaram dos pavão, uns olhos lá, não sei o que, tem até aquilo, pelo amor de Deus, assim é, é, tá meio justo, mas, o Heidel, o Heidel, eu deixei ele lá, até 45, vamos lá, né, ah, da hora, eu ia comprar aqui, quatro Heineken, e, eu não tô resmi, já ia dar isso aí, eu tô numa quaresma, aí, não tô bebendo, uma recheadinha, aí, uma coca, que cheira, é, eu tô cortando também, entrando sem coca e recheada, esse ano aí, já buscaram ali, uma barriga de cereal, pra, bom demais, Brandon, a tradução, como é que ficou, pra ti? É, a tradução é, já foi falado, tudo aí, tem coisa que, foi tradução bem, literal mesmo, tipo assim, Critical Damage, aí, tá assim, crítico dano, não tiveram a preocupação, de, de inverter a ordem, né, mas, e tem, e tem momentos que você aperta ali o alt, pra ver informação também, tem alguns afixos que não estão traduzidos, né, prefixo, afixo, sem tradução, é, essa tradução literal aí também, e duplo sentido, como vocês já comentaram, né, às vezes a mesma skill, tá com o nome aqui, e você vai num outro lugar, tá com o nome diferente, e aí você tem que se virar ali, pra, pra entender que é a mesma skill, né, mas, é, tem que dar feedback pra eles, porque, tá assim, desde o beta, eu não vi, de certa forma, melhoria, e falasse, ó, corrigiram isso, porque uma coisa, bastante crítica, que se eu for pensar, do português, do inglês e português, é, essa questão da inversão do, né, das palavras, né, isso aí era o principal, assim, que já tinha que ter corrigido, isso aí tava desde o beta, é o exemplo que eu dei, né, critical damage, tá crítico dano, isso aí já era pra, porque é o que qualquer um vai bater o olho, já vai saber que tá errado, então, como eles não corrigiram isso, eu tenho, imagino que eles, não, não mexeram na tradução, não, pra mim tá a mesma coisa. Eu também tive essa impressão, a tradução, a tradução é algo pra melhorar, assim, é, eu acho que é um desafio grande também, né, pra um jogo, sei lá, que é, nativamente lançado, sei lá, em inglês, né, tipo, traduzir pra português, imagina chinesa, essas paradas, assim, velho, porra, é desafiador, né, mas eu acho que é uma... Pra uma equipe pequena, acho que é bem complicado, se você for olhar, a única que faz bem isso, aí é ponto, né, pra Blizzard, você pega Diablo aí, muito bem traduzido, já, pelo menos isso, pelo menos isso, né, as dublagens também são... As dublagens... O Mark também pode falar um pouco aí, do Zelda aí, da traduzida aí. Zelda nunca, né, Nintendo nunca será traduzido. É um fresco, terrível, terrível. Não tem muito a ver com tradução, mas vocês comentaram aí, da, da, da leitura, né, você chega no NPC, ele quer te contar uma história, isso aí é muito de RPG antigo, jogos antigos, na verdade, o testamento, pra você ler e tal, é, hoje o pessoal realmente, tá mais interessado em jogar, de ficar lendo, uma coisa que Diablo fez, desde o 3, que é muito interessante, é você clicar no NPC, ele começar a falar, e você sair andando, e o diálogo tá rolando, isso aí, foi top, quando eu vi isso no Diablo 3, eu achei muito legal, sei lá, não tinha parado de pensar nisso, mas é verdade. Isso aí é uma coisa que eles poderiam fazer, tipo, clicou no NPC, vazou, o cara continua contando a historinha pra você, e, obviamente, dublado, né, eu não sei se eles vão trazer dublagem pra esse jogo, e aí, vida que segue, você tá acompanhando a história, automaticamente, você não tá ali parado, né, perdendo, entre aspas, perdendo tempo, é, só ali, olhando pro NPC, então, acho que é uma, uma sugestão, bem-vinda, mas eu acho que não vai vir, então já, né, acho que para os caras colocarem uma dublagem, né, deve ser, deve ter um custo bastante elevado, né, você tem que pagar mais pessoas pra, a não ser que eles mesmo internamente resolvam dublar, né, mas, sem contratação de, de reais dubladores, mas, é difícil isso, então, é, é uma coisa se pensar, pro futuro, né, mas, chat, dá pra entrar no modo pichera de jogar, vê o negocinho amarelinho lá, dale lá, next, 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 clica, 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 bacana, bacana. Veja uma história, viu, pessoal, veja uma história. Deixa eu voltar rapidinho, qualidade de vida ali, que eu lembrei de mais duas coisas importantes, a gente já falou de baú e filtro de loot, que é, é incrível o negócio, né, pra você ver como é que eles estão resolvendo o trem de verdade, por exemplo, a gente tem muito reagente, né, e essa parte do reagente, dá pra gente elogiar todinha, porque o reagente é assim, não tem escrito lá, pata do mocego da árvore, não, tá falando assim, mais força, mais inteligência, mais dano, você pega o que você precisa, e coloca lá certinho, sem ficar pensando, é fundamental, e aí você vai pegando isso tudo pro seu baú, vai juntando isso tudo ali no seu baú, beleza, o que acontece, no momento em que você clica no botãozinho lá, ele puxa esse material de craft tudo, e guarda ele no cantinho lá, e limpa do seu baú todinho, incrível o negócio, o jogo, a gente tava falando há um tempo atrás, né, nem lembro se a gente falou, foi antes da live, mas tem um sistema de ídolos, né, e pra quem jogou Diablo 2, é bem parecido com os patuás, que a gente ia lá em Diablo 2, né, e a gente enchia o inventário de Diablo 2, de patuá, e não dava pra você pegar mais nada, não dava pra você guardar item, aquela merda, nesse jogo os ídolos tem um inventário só deles, pra você colocar lá, e ainda tem um subjogo que eu acho bem legal, é tipo um Tetris, que nem a gente faz em Diablo 2 mesmo, pra você escolher como você vai encaixar eles, pra poder caber mais, ou pra poder caber aqueles que você mais gosta, ou ter os brutão que são maiores, né, então você faz tipo um Tetris no cantinho assim, fora do seu inventário, né, pra não atrapalhar, então essa questão de baú, itemização, inventário, os caras fizeram o que, ninguém nunca tinha feito antes, é melhor que tudo, a gente já viu aí, em jogos parecidos, sabe, parabéns pro cara, né, não é palmas que eles merecem, né, tocantins inteiros mesmo. É, não, em termos de qualidade de vida, é bom demais, né. Show de bola, gente, vamos pra um tópico aí, que provavelmente, as pessoas que devem estar assistindo, que querem saber se compra, se não compra e tal, campanha e leveling, né, vamos começar por aí, e eu vou passar a bola pro Kixera, né, que o Kixera é o, o master de chegar no, no mid e end game, o mais rápido possível, campanha e leveling, Kixera. Rapaz, eu, a experiência que eu tenho aqui pra passar pra turma, é o que? Que eu, basicamente, peguei uma, uma, uma build, ok, fui trocando, já usando a folja, sempre que possível, né, então, a folja, isso aí é fato, a gente vai usar, mas basicamente, eu como mago, foi que eu foquei, foquei em dano de spell, e conjuração, não tinha isso, eu nem tava muito preocupado, se eu tava de fogo, de raio, eu tava muito focado, justamente em spell, porque eu sabe, eu sabia, sabia que, independente de eu ir pro fogo, ou pro raio, mais pra frente, eu iria poder mudar, então, eu fiquei meio que focando nesse, nesse ponto, a campanha, você tem alguns pontos ali, que são, mais, complicados, né, a gente tem os boys aí, uma coisa que é, muito legal nesse jogo, bicho, é que, você chega pro boys, você tem condição de matar ele, mas você não elimina ele de uma vez, você, alguns ali, né, por exemplo, o Lagoon, eu morri, algumas vezes, meu Lagoon tá louco, velho, ele arrasta a cara no chão, o Lagoon, eu morri ali, algumas vezes, já na, na cobra, eu já tava um pouco mais, bem equipado, e deu certo, porque, antes de eu ir pro capítulo 9, eu ainda fui ali no monólogo, dei umas voltas lá, né, então, eu gostei muito dessa, dessa parte da campanha, porque você meio que, você sente, mesmo você estando no level 30, pra você matar um boy, você tem uma dificuldadezinha, você faz uma movimentação, eu achei muito maneiro, esse equilíbrio que eles conseguiram, e você não consegue, eu não vi, né, vamos dizer que, claro, pode existir caras que dominam o jogo aí, o Dart, essa galera mais experiente, deve conseguir itens aí, que já limpa bem o jogo, não, pelo menos nos boys, eu senti dificuldade, alguns, como é que chama, alguns inimigos raros, então, achei muito legal, com relação aí, a, a leveling, a gente tá falando ainda em leveling, né, não vamos falar no, no early game ali, no início dos monólitos, mas, a gente fala já dessa parte, então, não, a gente fala já dos monólitos ali, no início, então, com relação à campanha, é isso, que eu achei muito maneiro, esse equilíbrio, que pelo menos pra mim, que não sou profissional no jogo, eu consegui sentir, show, show, ia te perguntar da história, mas, você já explicou que, foi um, não, eu achei insano, né, a história, eu quero ouvir de vocês aí, bicho, porque agora que eu vim, tocar aqui o jogo, ele, viaja no tempo, ele tem um negócio, de uma zero aqui, né, mas eu, eu sabia, AG, né, antes de Cristo, não, e AG, cadê Cristo aqui, mas é isso mesmo, ó lá, bom demais, que xeira, bom demais, vai Brandon, a campanha em leveling, tanto a campanha, quanto o endgame, né, eu tô fazendo meio que paralelo, né, eu comecei a fazer a campanha, aí eu vi que já dava pra fazer monólito, também por essas questões de servidor, o pessoal tava tudo indo pra monólito, tava mais tranquilo, o load mais suave, então eu peio um tanto ali no monólito, aí, pô, preciso liberar aqui meus ídolos, preciso liberar meus pontos aqui, aí eu voltei pra campanha, e seguindo, tô parado ali no 61, 62, mas é porque, como eu já comentei com o pessoal, eu fiquei muito fora do jogo, mexendo em planner, dando uma olhada ali no theorycraft, pra, pra ter uma noção, né, da onde eu tava pisando, e, de repente, esbarrando na dificuldade, eu, ao menos, saber que aquilo existe, ah, parece que eu já vi isso, em algum lugar, eu vou lá dar aquela pesquisada, então eu sou muito, assim, do theorycraft, né, eu passei bastante tempo fora do jogo, e brincando com o building em planner, mas, assim, eu também não tô com pressa, tô fazendo as coisas devagar, eu acho que, é bobeira demais, assim, cada um, cada um vai divertir com o seu cada um, por exemplo, o Kixeré, não adianta falar pra ele, o Kixeré, tá errado, tem que fazer a campanha, não, ele gosta de puxar, ele vai embora, ele vai chegar no endgame, e vai dar aula de endgame pra gente, e eu não, já sou mais devagar e tal, e cada um se diverte da sua maneira, entendeu? Então, comecei ali nos monólitos, tô abrindo, acho que é meia-meia agora, ou meia-cinco, não sei, ou vou neles ali, e, enfim, é isso, não tem muito o que falar de algo que eu ainda não, não, não bati, não zerei, mas tá tudo bem fluido, tá tudo bem legal de se fazer, mesmo tendo a repetição ali nos monólitos, você tá em cada hora, você tá indo em um mapa diferente, você tá com, com uns trechos indiferentes ali, uns objetivos diferentes pra fazer, então não chega a ser tão, é, enjoativo assim, tá, tá bacana, e é, é a coisa de Action RPG, né, quem joga Action RPG, já tem que ter em mente que vai, esse ciclo de repetição é constante, né, só, só, só que o jogo, ele foi pensado dessa forma, pra ter uma, uma repetição, em que você automaticamente vai, melhorando teu personagem, vai ficando mais difícil, e, vai vindo outros desafios, não é aquela coisa assim, ó, só tem isso pra fazer, e morra aí de fazer, entendeu, você vai sendo desafiado, você vai melhorando tua build, vai sendo desafiado, melhorando tua build, e, e aí você tem, acho que mais três coisas pra fazer ali, como arenas, e, e outras coisinhas ali, que eu também ainda não cheguei, né, então, é, mas tá tudo muito legal, muito fluido, então, pra quem quer comprar aí, é, eu acho que vai ser difícil enjoar rapidamente, porque esse ciclo que eles criaram, não é, apesar de repetitivo, não, não parece ser enjoativo, e é isso. Demorou. Campanha em leveling, Michael Master. É, é, é a parte do jogo que eu mais gosto é o leveling, eu, eu me empolgo mais com o Paddock, com o endgame, a maioria das vezes, quando o personagem tá muito forte, eu fico meio enjoado dele, eu já troco o personagem. Mas, esse jogo tem uma parada meio diferente, que o jogo vai te convidando, aí, pro endgame, logo no comecinho, acredito que ali, pelo level 30, né, você já começa a achar aquelas fendas lá, meio quebradinha assim, que você, de certa forma, você já tá no endgame. Só que fora isso, você não tem aquela sensação de leveling chato, em momento nenhum do jogo. Então, você já tá se divertindo, numa pegada meio endgame, mesmo ali no nível 40 e tal, nível 50, você já, a sua build já bate, você já encontra monstros, realmente grandões, e faz diferença, você já começa a achar itens, que você vai carregar, basicamente, a tua aventura toda. Não sei como é que tá lá, muito, muito, muito lá no endgame, que ainda não fui, mas, grande parte ali, da campanha, a campanha inteira, por exemplo, eu usei item, que eu tinha pego lá no comecinho, né, não é nem tanto o nível dos itens, mas os atributos certos, que você precisa achar ali, então, você pode carregar eles durante muito tempo, isso faz uma diferença muito grande. Mas, eu passei muito mais tempo, fazendo sidequest, e testando várias classes, do que, puxando direto, o contrário do, do Kixeri, nem tão estudioso, que nem o Brandão, mas o contrário do, 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 do Kixeri, e eu achei divertidíssimo, essa parte, então, pra quem, se amarra em explorar o jogo, pra quem tiver paciência, ou, ou, poder jogar em inglês também, e participar da história ali, é bem interessante, o pessoal falou muito de repetição, né, do, 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 do endgame, todo jogo é assim, né, desses jogos de action RPG, mas a história do jogo, trabalha com isso, né, é a questão de você voltar no tempo, e tentar refazer, a situação, pra ver se dá mais certo, né, é, resumindo a história, um pouquinho assim, o mundo foi caminhando, era um paraíso, era tudo bonitão, era tudo muito bacana, foi campeona, a galera começou a fazer merda, e o mundo começou a ser destruído, tanto que o endgame, esses monolitos, que a galera falou, são umas ilhotas, que é o que sobrou, do, do planeta deles, né, foi destruído, e ficou só uns asteroides, assim, uns pedacinhos. já tem grande parte da história, é, e a gente tá voltando no tempo, pra tentar não fazer, com que o mundo fique rebentado, daquele jeito, que a gente pega lá no endgame, né, então, é muito bacana, você pegar essas histórias, você fazer a sidequest, um detalhe bem interessante, que a gente ganha, itens muito importantes, em sidequest, né, a gente ganha aqueles ídolos, que a gente falou, a gente ganha itens ledários, e ponto de passiva, né, ponto de passiva, e você sabe disso, antes de entrar na quest, você vê lá no mapa, você passa o mouse lá em cima, e ele fala, você vai ter recompensa tal, aqui, um ponto de passiva, um item e tal, e aí, aquilo lá pode ser até importante, você pode montar a sua build, já pensando no caminho, que você vai trilhar, durante a campanha, para estar pegando a maioria dos itens que você precisa, uma parte bacana, né, dos itens que você precisa, para estar chegando lá em cima, né, e isso aí é uma coisa que a gente não vê em outros jogos, né, a maioria, você tem o leveling, que é geralmente chato, às vezes mais curto, né, que ele, mas que geralmente é chato, e você não faz nada para o seu endgame, né, aqui não, você vai montando o seu personagem de endgame, desde quando você cria ele, né, você vai escolhendo os seus caminhos, embora dê para mudar muita coisa. Um detalhe, né, Michael, também é que, ele, as quests secundárias, você tem 20 quests que dão passivas, mas você só, você só pega no máximo 15, ou seja, ele, o próprio jogo lhe dá direito, assim, ah, essas 5 eu não vou fazer, ele fica meio que, isso tem que dar uma estudadinha também, né, porque você, porque você pode deixar de fazer uma quest, que você precisava da recompensa dela, e acabar não podendo fazer ela depois, não pegando a recompensa depois, né. É, no caso, para vocês terem uma ideia pessoal, como eu corri um pouco, o cara perguntaram para mim, Léo, você pegou qual quest na biblioteca? A luva, a luva ou o amuleto? Eu disse, capitão, nem um dos dois, eu fui, fui embora, sem essa luva, sem esse amuleto. Ele passou reto o chat da quest. Melhor do que a luva, é a bola de fogo, que ela sai, ignitando. Depois que eu entendi, é a primeira vez que eu joguei agora, há 4 dias, antes do servidor, a peça é bola de fogo, é muito ruimzinha. Aí, agora, eu jogando, e eu fui lendo, disse, ah, vou ler, por que não ler? Aí tinha ali um ponto, ignição se espalha, aí que eu entendi que eu não precisava de um raio para se espalhar. Eu bastava soltar uma bola de fogo num, a ignição ia se espalhar ali, ia morrer. Mas homem, era uma mãe, você deixava ele se juntar um pouquinho, soltava só uma bolinha de fogo, entendeu? Então, era só a gameplay que ele estava jogando, antes que eu ficava soltando bola de fogo só. Aí disse, não, dava uma volta no mob, né? Aí juntava tudinho assim, bolinha de fogo, bem, bem bestinha. Aí o fogo, mas rapaz, ler é vida. Vou até botar como meta aqui esse. Alguém que estiver no chat aí, estiver vendo a gente falar, que não jogou, pode não estar entendendo isso, mas o que eu falei lá atrás, da gente poder botar uma skill dentro da outra, e o que o Xero falou aí agora, é porque em cada skill, quando você clica nela, você abre uma outra árvore de skill dentro dela, para você modificar a própria skill. E aí tem uma possibilidade imensa ali, de você mudar. aquela bola de fogo que ele falou, você pode, em vez de jogar uma só, você joga duas, ou ela fica maior, ou ela dá um dano de área, ou ela dá um dano de queimadura com o tempo. Você muda a bola de fogo para gelo, sabe? É incrível isso aí. E é outra coisa que, assim, quando você bate o olho, até essa semana um amigo meu falou, e ele abriu isso, e ele achou que o jogo não era para ele, que era coisa demais. E essa impressão pode rolar, a primeira vez que você abre, mas se abrir ele três, quatro vezes, e der uma lida rápida, só o que está, que é muita coisa, ela vai ramificando. Se você ler só ao redor, da onde você já pode colocar os pontos ali, umas duas vezes, você vai ver que é muito melhor, do que você já viu em outros jogos de gênero. assim, muito bacana. Só um minuto aqui, pessoal, vou falar mais uma coisa aqui, eu sou meio falador, principalmente quando é, se deixarem. Eu também. Só um comentário aqui, mas olha, vocês viram que em nenhum momento eu falei sobre D4, nem D3 não, mas vamos lá. É incrível, a incapacidade de você, fazer uma leitura correta do jogo. Então vamos lá, D3, D3 o que é que é legal, um, duas coisas legais do D3, D3 tem muita coisa, legal, uma coisa que é legal, mas é simples. É você ter o meteoro de fogo, de raio, as runas dos meteoros, ok? Aí você pega D4, não vem com nada desse tipo, nos aspectos, não, aspecto só tem, porcentagem, porcentagem. Tem o que de aspecto legal? Tem o aspecto de bola de eletricidade, que faz girar? Beleza, interessante. Mas são poucos aspectos, que mudam, que mudam a habilidade, mas é incrível como é que eles, não conseguiram enxergar o que eles tinham de bom nos jogos dele. Aí você vê, foi que eles, o que é que Lester Epoch faz? Ele olha, rapaz, a gente tem essa habilidade de bola de fogo, mas como é que o D3 faz? A D3 tem a bola de fogo, ela tem a bola de raio, que aumenta, não sei o que, e a bola vira, é, a bola vira de gelo, mas ela fica com área maior, mas causa menos dano. A bola fica menor, faz várias bolinhas, né, aumenta o dano, não sei o que. Então, o D3 era isso, mas era bem simples, né? Aí eles, pegaram, criaram dentro da, da, da skill, eles criaram uma árvore, ficou muito massa, isso aí, não é a loucura que é, você não precisa ter todo o conhecimento daquela árvore de leste, de poe também, que tem que ter, certo que os caras que, que manjam mais tempo, eles, eles separam aquela, a gente vê aquela árvore bem grandona, né, pessoal? Mas, quem manja de poe, ele sabe aquela árvore ali, por região, região aqui é, pra não sei o que, dano em área, eles são cheios de, são nódulos lá, eles manjam, né, o do jogo, mas em resumo, eles deixaram bem mais simples, e deixaram o negócio versátil, porque você tem, como ele falou, a garra gélida lá, você muda pra elétrica, você muda pra folga, é cheio de, muito massa isso aí. para que cheia, não tem coisa mais divertida do universo, que é ficar olhando aspecto, perder três horas da sua vida ali, é maravilhoso, só que não. Ah, não podia perder, desculpa, é que foi maior que eu. Você precisa passar por cima disso, para continuar jogando, né, e demora um pouco, para você aceitar. Eu não consegui, deixa eu desistir. Hoje eu aceito, hoje eu consigo aceitar. Aí, para fechar esse assunto aqui, para vocês não ouvirem eu falando mais de diabo, aí, cara, você pega, ele pega, o que é bom do D2, que eu acho, é você ter o mais um ponto de skill, mais um ponto de não sei o que, que é uma ideia legal, aí ele pega, coloca isso, o Lestepal coloca isso dentro dos itens, e isso somando dentro dessa árvore e tal, nos ídolos, olha as conexões, né, muito bem bolado isso aí, bicho, e isso macho, não, isso do mais um, está onde? Está em diabo 2, não está nem no pôr, não está em porra nenhuma não, está em diabo 2. Aí, claro, aí você tem uma árvore linear do grindal, né, essa questão de você atingir tais pontos, isso é grindal, e eles fizeram muito bem, isso aí é fato que eles, são jogadores, né, e tal, isso aí é um ponto também que a gente sabe que eles, eles já estão batendo. Isso aí é o conceito, né, básico do que é o Last, Last Epic, né, a ideia deles era isso, pegar os elementos que eles achavam interessante, de todos os jogos disponíveis, e tentar colocar, né, fazer um Frankstein, um match RPG Frankstein, um pedaço de cada jogo, e melhorar, né, eu acho bem bacana essa discussão aí que o Kixéria tocou aí, das modificações, a gente já conversou bastante em grupo lá, né, de como que você, você não, não tem um, uma resposta visual, né, obviamente vou ter que tocar no nome do Diablo 4, né, você faz alterações na sua build, mas você não tem aquela resposta visual, né, muitas vezes, você vai para o game, é sempre a mesma skill, e aí você só vê números, né, e esse lance de trabalhar, né, com visual, mudança da habilidade em si, o comportamento dela, eles trouxeram muito bem, no Last Epic, e é realmente uma coisa do 3, que é simples, que era simples no 3, você tinha o básico e mais 5 runas, né, você trocava ali, percebia, ó, agora, agora está de cima para baixo, agora está de baixo para cima, agora está azul, agora está amarelo, e só de ter isso você sabe que mudou alguma coisa, então, agora no D4 é interessante, porque às vezes você mexe nessa build, você fala, caramba, será que mudou alguma coisa? Por que está do mesmo jeito, entendeu? E essa resposta visual, ela é muito, ela é muito necessária, eu acho que no 4 eles precisam fazer isso, mas a discussão aqui não é sobre o 4, mas é, enfim, é o que tem de muito interessante no Last Epic, essas árvores de habilidades são bem legais. E é uma coisa interessante também, que a gente não clica na nossa barrinha de habilidades ali, para abrir essa outra skill, lá na nossa árvore de passivas, tem 5 slots em cima, e você coloca qual skill que você quer liberar a árvore dentro dela, então, por exemplo, naquele caso que eu estava falando com vocês, eu uso as minhas skills lá, só que tem outras duas skills que eu usava antes, mas que não estão na minha barra mais, e outras skills que eu uso, ativam elas, então, eu não tenho as skills aqui, mas a minha skill chama essa outra skill, eu posso pegar essa skill que eu não uso, colocar ela lá naquele slotzinho, abrir a árvore de skill dela, modificar ela, não é uma skill que eu estou usando, é uma skill que a outra skill minha ativa, e eu posso fazer modificações dentro dela, cara, é surreal a parada, só jogando, para vocês terem noção, tanto que dá para liberdade, para uma parte de skill. Isso aí é interessante, porque, quando eu joguei a primeira vez, eu olhei assim, caramba, só tem cinco teclas, no D3 já eram seis, eu já achava até que pouco, porque uma é só de movimentação, que é o clique esquerdo, é só movimentação, só que não, eles conseguiam de uma forma criativa, te dar a possibilidade de usar mais habilidades, porém, tem as habilidades que você põe na barra, e tem as habilidades que você só especializa, é o que o Maicon falou, tem vários nós dentro das habilidades, que faz uma só habilidade, castar todas, quase que todas elas, que estão ali na especialização, e aí você pode usar outras habilidades na barra, que você não especializou, mas que, por exemplo, favorece movimento, ou alguma coisa do tipo, e aí, você consegue fazer build de um clique só, praticamente, em vários momentos, então é muito, eu achei uma forma diferente, de te dar mais botões, entendeu? Eu achei muito interessante isso. E a gente estava, a gente estava falando ali, o Duduzão falou, né, as passivas das skills, eu não estou te criticando, mas quando a gente fala passiva de skills, a gente lembra tipo de Diablo 3, né, tem skill, a gente tem cinco opções de mudar o elemento dela, um pouquinho dela, aqui, de fato, é uma árvore de habilidades, dentro da árvore de habilidades, e você muda assim, dá água para o vinho mesmo, uma habilidade que eu uso lá, que até a minha build é meio, é meio que baseada dela, é uma fissura, né, eu faço um rasgo no chão assim, e sai dando um dano físico, com os espetos e tudo. Eu modifiquei ela lá na frente, e essa fissura gruda no meu pé, e eu consigo movimentar ela como se fosse uma espada, sabe, ela muda totalmente a forma que você joga com a skill, não é só o poderzinho cair na cor dele, é o dano que ele vai dar, ele muda a sua jogabilidade, sabe, isso é surreal, tudo bom assim. Olha o Elder aí, boa noite, Elder. É isso aí, grande Elder. Que doideira. Olha o Elder, que que é o Elder? Ele vai estar estudando aí, pessoal. Isso aí, todo mundo falou de campanha e leveling, eu me perdi também aqui. Faltou você, eu acho. Faltou só eu. Então, sobre campanha, vocês falaram bastante aí, eu só quero complementar o seguinte, chat, vocês vão ir bem na campanha fluidinha até o Lagoon. No Lagoon separa, separa os homens das criancinhas, e é um bozinho bem bacana, sabe, tipo, tem até um vídeo ali, num truquezinho pra ficar um pouco mais fácil. Mas eu percebi que é bem versátil assim, né, tem gente que chega lá no Lagoon, não sofre tanto, gente sofre mais. Eu fiz a Falcoeira, sofri pra caramba, porque, cara, qualquer hit ali, já a vida desce lá no pé e tal, e provavelmente não tava otimizado, né, mas eu levei um tempinho ali no Lagoon, até descobri aquele cantinho ali, o cantinho da amizade, que o Bruno falaria, o cantinho da amizade ali, onde o cara fica atacandinho lá, e é bacana, né, então, não fazendo muitos spoilers, né, esse é um boss que vai marcar, assim, meio que um divisor de águas, porque até então, você vai bem fluido ali, só que ali é exatamente, acho que foi o que o Xero que falou ali, um tempinho atrás, que era de ter um grauzinho de dificuldade, assim, em determinadas partes do jogo, né, e o Lagoon vai ter, depois vai ter um outro boss, lá pra frente vai ter também, então tem esses marcos, mas eu achei bem fluido, assim, diferente, por exemplo, de outros levelings, onde eu vivi, onde o leveling era muito difícil, né, o leveling era muito difícil, era muito penoso, porque não tinha as coisas pra fazer, não tinha os itens, e lá no indie game, era um pouco mais fácil, porque já tava mais forte, né, aqui é o contrário, né, o leveling, ele não é uma coisa, tão difícil, ele é fluido, né, já no mid e indie game, as coisas começam a mudar, aí vai ter masmorra, vai ter uns boss, violentíssimas, umas coisas mais, mais interessantes, né, já vou emendar pro indie game, então, já vou começar por mim aqui, eu não tenho tanta experiência assim, chat, com relação ao indie game, eu conheço até o mid game, mais ou menos, então vou deixar pros irmãos, explorarem bastante esse tema aí, porque é um tema que todo mundo quer saber, né, o que que tem no indie game, o que que tem pra fazer, eu não achei, é, um mid game, indie game, sei lá, cansativo, nem enjoativo, em função de coisas que, assim, é uma árvore, gigante, né, vai entrar no monólito lá, cara, tem o target farm, que a gente fala, tipo assim, cara, eu preciso de uma, de um cajado, que é o meu caso, né, até então não existe, mas tô brincando, mas tipo, eu posso procurar dentro do monólito, em que fase dele, pode ter uma chance maior, de procurar um cajado, de procurar um anel, de procurar, e, pode ir abrindo aquilo ali, entendeu, não sei se é infinito, né, mas, é interessante, assim, 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 você vai avançando os monólitos, nível 58, nível 62, 66, e assim, você vai abrindo, e provavelmente vai chegar, daí, na parte de corrupção, que daí, eu não cheguei até então, daí o Kixara vai poder ajudar mais, mas, é, fora tudo isso que tem de monólito, que é muito dinâmico, que é uma coisa que, meio que, infinitas possibilidades, ainda tem masmorra, e tem todo aquilo, a questão que o Michael falou, né, que você pode escolher ali, uma facção, cara, é, é da hora, assim, eu acho que, conteúdo tem bastante, tanto que, só de, de campanha ali, vai algumas horas, se você quiser entender, a história, tudo mais, e fazer, então, eu gostei bastante até então, né, vamos ver lá pro, lá pro Endgame, vamos ver como é que faz uma troca de build, também, até então, tô usando a de leveling, é, porque não dropa o cajado, mas vai dropar, eventualmente, daí eu vou trocar, vou testar uma outra build, né, mas achei, achei interessante, aí, Brandon, Endgame, é, eu também, como eu já tinha comentado na parte do level, eu acabei tocando ali no Endgame, eu não, não cheguei, é, no Endgame ainda, mas, é, a gente sabe que, a gente tem ali, os monólitos, menores, não vou dizer assim, é, como se fosse as fendas menores do, do Diablo 3, né, um farme mais tranquilo, aí você vai pros monólitos, superiores ali, que são, são mais, important, né, lendários, se eu não me engano, acho que tá no, no PTBR, e aí, o desafio parece que começa ali, né, o Kixeré, provavelmente, vai falar bastante disso, que eu acho que é o único, não sei o Michael, mas eu acho que eu sei que o Kixeré chegou lá no Endgame, e aí, de lá, você é desafiado também, em arenas, em dungeons, aí tem umas três, uns três tipos de arena, uns dois, não, dois tipos de arena, ou três tipos de dungeon, agora eu não lembro, e, e todos esses eventos, você tem em target farm, né, o boss, tem determinados itens, que você só dropa, né, daqueles bosses ali, e tal, então, é o que eu falei, é um, é uma repetição, que, bastante agradável, acho que ninguém vai se sentir, enjoado tão rapidamente, né, obviamente que as, ciclos, né, no caso do Last Year, que é, é, vão existir ciclos, justamente para isso, para estar renovando esse Endgame, adicionando, mais conteúdo, mas, para um jogo recém lançado, o que tem para fazer, é bastante coisa, dá para se divertir bastante, com certeza, eu, eu recomendo, né, quem, quem não comprou ainda, está na dúvida, é, eu não sei se vai, eu acho que tem um toque sobre isso também, mas, é, já, já, pego o gancho, já, eu recomendo, já manda ver, recomendadíssimo, né, para quem gosta de action RPG, recomendadíssimo, para quem, está entrando no gênero, também, recomendadíssimo, porque, o jogo é auto-explicativo, é um dos mais fáceis, que tem, para jogar, hoje em dia, sinceramente, demorou, Michael, Endgame, já emenda com o tópico ali, se, você recomenda comprar o jogo ou não? Pois é, 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 é aquele negócio que a gente estava falando, o, o, o Endgame, não é tão separado, da campanha, como em outros jogos, né, durante a campanha, você pode dar aquela fugidinha, para o Endgame, assim, mesmo que rapidinha, no early Endgame, no comecinho do Endgame ali, e, e foi o que eu fiz, né, essas, essas, fendas, entre aspas, não cheguei lá nos monolitos lá em cima, e depois ainda tem, tipo, um coliseu, né, lá, depois de, tudo bem, Endgame tudo, então, a parte que eu joguei, eu gostei bastante, a gente até falou, tem essas dungeons, né, e você precisa pegar a chave dela, achar a chavinha dela, para abrir a dungeon, isso é uma coisa legal, que faz sentido, né, se você está farmando um negócio, acha uma chave, pô, vou tentar essa dungeon aqui, e vai lá. Inclusive, desculpa, Michael, essas chaves, tem no target farm, dentro dos monolitos, você pode farmar, dentro dos monolitos, chave, cara, demais. E, e, e é isso, né, o conteúdo fica te chamando, para fazer outro, né, fazendo aqui, e, e já vai ali, só que, eu repito, falei lá atrás, mas é, o, o, o leveling do jogo, não é enjoativo, ao ponto de você chegar no endgame, e falar, ufa, é que enfim, cheguei, sabe, você vai se divertir demais, ali, o pano, na campanha, dando essas fugidinhas, aí, para esse comecinho, de endgame do jogo, então, não é, aquele negócio de, enche o saco, para fazer o leveling, e depois, ah, beleza, agora, estou no endgame, vou começar, não, sua build continua, a gente estava falando um pouquinho, esse live aqui, as builds de leveling, as builds que você faz, enquanto você está upando, quando você está subindo, elas são, ficam muito boas, e você fica até grilado, de trocar de build, você fala, putz, é muito legal, essa build aqui, então, era para ser temporário, não, era para ser temporário, não sei, achei um pouco intuitivo, achei um pouco intuitivo, Luiz, o craft, eu achei, eu achei, muito, muito, muito intuitivo, intuitivo, cara, achei muito legal, porque, são poucas runas, né, aqueles atributos, são muitos, mas é que nem a gente estava falando, a gente só pode colocar, quatro atributos, no nosso item, se está com três, você sabe que cabe mais um, você pode colocar a runa, e tirar um dos que está lá, e colocar outro no lugar, em vez de você ficar quebrando, ou vendendo os itens, você pode só extrair, aqueles atributos dele, achou um item lá, tem um atributo só, do que você quer, você já joga ele na sua forja, aonde você tiver, e tira aquele atributo, deixa lá no seu baú, depois você pega um item, com três atributos que você quer, e pega aquele atributo, se guarda no baú, e coloca lá, fica perfeito o seu item, então assim, não só eu achei bem intuitivo, como eu achei ele muito funcional, assim, é incrível, o quanto é fácil, você montar as coisas, bacana mesmo, mas é isso, em questão de indie game, pode ser enjoativo, todos os jogos vão ser, a gente realmente vai ficar, matando bicho, para ganhar item, isso se a gente não gosta disso, a gente está jogando, o gênero errado, desde que Diablo é Diablo, e qualquer um outro, do gênero, é isso, vai lá, vai entrar num tipo de conteúdo, que pode ser até um pouco diferente, nesse tem, uns bem interessantes, tem uma dungeon lá, de comecinho de indie game, tem uma mecânica, de você ficar mudando o tempo, ela se aperta D, e aí você volta no tempo, e passa no tempo, até é uma dungeon bem importante, porque é tipo, uma forja diferente, que tem lá, você coloca o seu item, no passado, depois você viaja para o futuro, e pega o item mais brutão, lá no futuro, até mescla itens nele, é o que você pega, acho que é um item exaltado, e um lendário iguais, exato, aí você faz aquele item, super foda lá, isso, e isso aí, é uma parada muito, um lendário, com um poder lendário, um lendário com um poder lendário, tem potencial lendário, exato, é um único, com um potencial lendário, eu acho, isso, isso, desculpa, é o único potencial lendário, e assim, essa mecânica, é muito interessante, para essa hora do craft, que já é depois, que você terminou a dungeon, mas quando você está lutando, contra o boss, você vai usar ela, ele joga a skill, em cima de você, você viaja para o passado, para não tomar aquela skill, outro para o mapa, é maneiro, assim, elas foram, bastante criativas, e isso aí, que a gente está falando, é comecinha, que acho que só o Kixerek, está lá no, para bom endgame mesmo, está mais no começo ali, e já é muito divertido, bom demais, vai Kixerek, brilha, até o momento, de game, nos ilumine com sabedoria, tem que colocar algum top, não, primeira coisa aí, que eu queria só comentar, é que, esse, essas builds de leveling, elas são, para mim, assim, elas entram quase como, as famosas starts, do, do, do POI, ou seja, não é porque ela é uma build start, é uma build left, que você não vai conseguir, concluir todos os monólicos, você vai concluir, agora, claro, algumas builds, elas tem, lendários, ou no caso, únicos, mandatórios, aí, essas builds, você não consegue, sair de uma leveling, para uma, para uma endgame, sem esse único, é o meu caso, isso que é o caso do Juba, se você, eu vou até pegar, não vou pegar um top aí, não vou falar das guildas, mas eu já adianto aqui, para a galera que está aí, cara, se você joga pouco tempo, tipo, uma hora, uma hora por, aí, final de semana, você joga três horas, que não é bem o meu caso, por exemplo, aí, talvez seja a melhor saída, para você, você ir para a guilda dos mercantes, porque você consegue, comprar um item desse, rápido e barato, um item lendário, sem, sem poder, um item único, sem poder lendário, vai ser barato, então, você consegue, fazer essa transição, provavelmente, de, de build de leveling, para, em uma endgame, que é o Juba, está por exemplo, atrás de um cajado, lá no monólito 62, ok? E por que, que eu estou dizendo, tudo isso? Porque, eu, quando estou fazendo live, a galera pergunta, eu indico, você, puxar os monólitos, os primeiros, monólitos, né, no level normal, sem corrupção, sem se preocupar, com o target farm, ah, não vai atrás de nada, da build, que você está seguindo, não, porque vai conseguir fazer, com o de leveling, né? isso, isso, você vai conseguir fazer, aí, quando você pegar a corrupção, por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque quando você for pegar a corrupção, você vai começar a fazer o target farm, você vai começar a pegar itens exaltados, itens que vão ser melhor, para a sua build, itens que vão ser melhor, para você fazer um lendário, então, não adianta você ficar, pegando, perdendo muito tempo, fazendo o target farm, para você dropar um item, sem poder lendário, aí depois você tem que voltar lá, e fazer o target farm novamente, não adianta, né? Então, por exemplo, para quem me acompanhou, sabe que eu ia fazer uma build de raio, e eu peguei uma caixa de Hydra, já com potencial lendário, na campanha, então, segui de Hydra, já era o único mandatório para build, fui, terminei, bicho, a primeira coisa que eu fui fazer, estou atrás de um, de um box, né? de um lendário aí, de Hydra, com mais, com mais potencial lendário, peguei um de dois, não veio bom, aí, estou repetindo de novo, então, entra muito nisso, bicho, porque, você vai ter, esse farm, e depois você vai ter, esse, esse craft aí, que o, que o Michael, o Michael falou, alguns vão parar, não, estou cansado, outros vão querer masterizar um pouco, né? Eu não subi ainda, pessoal, de corrupção, então, minha corrupção está sem, eu não testei ainda, dos limites da build, eu não sei se eu vou de Hydra, eu queria muito ir para, para a plasma, né? Que ela foi bufada, aí já teve, foi nef, nesse 1.0, então, basicamente, essas, essa é a minha experiência, é o que eu tenho, feito, né? Subi, com relação ao monólogo, eu estou com um eco, acho que eu tenho um eco, que eu abri 70, ou mais, já, então, ele expande muito, mas eu percebo que alguns pontos vão chegando no limite, meio que, naquele ponto que você mata o, 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 como é o nome dele, hein? Orobs, que aí ele reseta, o monólito, Tem a opção, você abre todo o monólito, aí você mata o Orobs, reseta e ganha mais corrupção, e começa a fazer, aumentar a corrupção, vai aumentar, melhorar o, né? Aumentar a dificuldade, melhorar os drops, então, com relação a minha dica também, para fechar, mais outra dica, locais que você não vai matar o boss, que você precisa só matar o boss, não sei se precisa você, aumentar tanto a corrupção, claro que aumentar a corrupção, não vai melhorar a chance, né? De dropar os itens, mas, eu estou fazendo no início o seguinte, canto que eu quero farmar eco, eu vou aumentar a corrupção, principalmente esse meu, esse meu hidra, né? Porque você tem dois target farm, né pessoal? Tem o target farm do boss, e o target farm daquele ecozinho, que vem com o item que você quer dropar, então, nesses que eu quero só o eco, né? O monólitozinho, o ecozinho, eu vou tentar aumentar o máximo a corrupção, para ver se vem um item melhor, agora tem itens que só dropa de boss, aí eu não sei o quanto, o quão vale aumentar o boss, e eu não conseguir matar esse boss, eu fico preocupado, aí, bom demais, aí o Dark, ele passou uma imagem aí, que o bezinho aí, o outro colega nosso, que eu jogo aqui, ele montou lá, essa imagem é boa, essa imagem é bem boa, chat, isso aí, depois da, 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 do ensinamento inteiro, do Kixiara, eu estou aqui, farmando o meu cajado, e não tem jeito, então, você recomenda para mim, Kixiara, pular, tipo, esquecer o target farm, e ir para a corrupção, com essa build mesmo, e daí, lá, farmar o cajado, é isso? Cara, você está sentindo dificuldade, Juba, em passar dos atos, você está farmando esse cajado, e não está matando fácil, não? Não, está matando fácil, só que eu queria trocar a build, né? Não, mas se você está lindo, vai-te embora. Está bloco, só bate. Só vai, onde você, você vai conseguir melhorar ela, só com o craft básico, normal, pegar um item exaltado, ou outro, ali, vai ter um ajuste. Ah, demorou. Eu não mexero muito, com, 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 com craft, mais na campanha, assim não, porque eu estou, com medo de fazer besteira, e, sem material, então, eu estou tentando mais, dar porrada, com o equipamento, sem mexer muito. Mas eu acho que esse é um bombondo, até para falar para o chat, das minhas experiências, chat, eu tive, pelo menos, umas três experiências de leveling, é, não precisa usar a forja, durante o leveling ali, não vai ser necessário, é, tendo um pouco de coerência ali, nas habilidades, você vai vassourar tudo, por isso que eu falei, o leveling, ele é bem fluido, acho que foi o Kip, até que falou ali, né, no, aqui no chat, ele falou assim, né, o leveling, ele te dá uma sensação, que você é poderoso, você é o herói do jogo, né, então, cara, ele te dá essa sensação, né, até chegar, em alguns boas, né, aí ali, você vai ter que parar, não, calma, vamos ter que, agora, se arrumar na cadeira aqui, para poder fazer o, é para passar essa fase, né, e eu acho isso bacana, assim, porque, o jogo, ele te incentiva a continuar jogando, e fazer mais conteúdo, mais conteúdo, então, cara, é, é legal, assim, sabe, no próprio leveling, você vai conseguir essa sensação, assim, sabe, a não ser, como eu fiz, né, lá no, no comecinho, bem lá no comecinho do leveling, já achei um mago, castei o mago, ele me matou, óbvio, né, magos, que o Chiara vai saber bem, né, aqueles magos são muito bons de drop, são, mas o bicho é, é um mago meio melee, meio ranged, meio, é, o bicho é brabo, é, é, é aquele que é tipo um relógio, né, esse que tu vai lá, ele tá quietinho lá, é tu que vai lá, quando eu vejo já, ele, né, ele tá quietinho lá dentro, né, cara, é tu que vai lá chamar ele, bem legal, mas é legal, é bem bacana, show de bola, vocês tem algum outro ponto adicional de endgame, alguma questão? Aquele negócio que a gente tinha falado da, 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 da indicação, né, eu, eu indico 100% do jogo no pacote mais básico, eu acho que as skins dele ainda não valem a pena, então, você pegar 99 lá, se você pega o de 99, você vai se divertir mais da conta, não precisa, e, é um ponto que eu falei lá atrás, pra quem não tava na live na hora, os pets, e os cosméticos, eles não interferem tanto visualmente no jogo, assim, sabe, não se sente tão bonito se você estiver usando, não se sente tão feio se você não estiver usando, sabe, bem sossegado. Só um comentário, primeiro dizer que o Kip, é, é, é a pura verdade, né, que eu tava, eu tinha comentado mais cedo, sabe Kip, que é justamente isso, você não, pelo menos o que eu senti até agora, é que em nenhum momento, principalmente na campanha, nesse início aí de game, você não tá fraco, mas você chega no boss, você não, você não, você não destrói ele, você percebe que é muito bem equilibrado isso aí, as lutas dos boys, bicho, por mais que você tenha forte agora, ainda dá, três, quatro minutos, ou mais, dependendo da luta, né, no, no, o último boy esfregou minha cara no chão, e eu morri também, eu tô dizendo a agir agora, e com relação ao, o, Juba, que é importante, eu acho, frisar, pessoal, no, no craft inicial, com, primeiro, para alertar para o Maicon, Maicon, se você tiver, um bom filtro, não, você dificilmente, fica sem material, porque se você selecionar, os itens que, que o cara, ah, você fez um bom filtro, claro, o problema é que você tem que mirar, já o final, né, e tem que ter muita pedrinha, de desmontar, né, aí você compra grande, ah, você não tá comprando, eu não lembro de comprar, é, mas, você tá me quebrando as pernas, é, mas, mas comprando, e fazendo um bom filtro, não falta, podia ter elas infinitas lá, né, eu vi alguém falando sobre isso, eu achei, como não, mas assim, ó, aí eu vou, você pode comprar quantas quiser, você tem muito gold, por que que o vendedor não tem só uma lá, e você vai clicando e compra quantas você quiser, assim, é comprar aquela abuna que vai desmantelando, desmantelando, é, aonde que vende mesmo, qual que é o, no ferreiro, ah, no ferreiro, boa, é verdade, falando agora eu lembrei, deixa eu só falar outra coisa pessoal, é, Michael, você vai, você não vai acreditar, mas, quando você chegar nos monóis, toda a vida que você terminar o monólito, e for no ferreiro, ele tem oito para vender, oito, ah, no, na campanha também, então, vou começar a dar um antelar tudo agora, pois é, mas é porque eu não lembro, desmantelar tudo não, é isso que eu estou dizendo, né, faz um filtro bem feito, pega o que você está esperando ali, ah, crítico, não sei o que, ah, você vai para o dano de dot, aí já nem aparece esses itens com dot, né, claro que alguns vão aparecer, né, porque eles vão combar lá, por isso que resistência nunca vai faltar, você não precisa botar no filtro resistência, porque você bota lá dano crítico, aí a arma vem com dano crítico, e lá embaixo vem com afixo, né, afixo, desculpa, sufixo, aí vem com sufixozinho ali, resistência, na hora que você quebrar, você tem material, e o que eu ia dizer sobre o craft, tudo isso, é que no início, é interessante você fazer um craft e outro, para você manter suas resistências ali, uma resistência física, aquele, aquele, rapaz, eu morri para aquele dragão, eu fui na loucurada lá, aquele dragão, eu fui sem necrótica, aí levei uma, uma lenhada nele, aí eu, eu percebi que era necrótica, que dano verde, é, tem um, tem meio que um passo a passo, para quem está fazendo a campanha, eu não lembro agora a ordem correta, mas é assim, cada ato que você vai fazer, ele tem um dano específico, que você precisa cuidar, no primeiro, por exemplo, é void, depois, é, é, o outro mapa que você está, você vai tomar dano gélido, aí você, você não precisa focar, desde o começo do jogo, em todos, para quem está fazendo a campanha, tem muito dano gélido, é, tem, tem um que você vai tomar muito dano gélido, tem outro que você vai, aí você vai capando as resistências, de acordo com o ato que você for, for fazendo, entendeu, não precisa ter aquela preocupação, de, logo no, no primeiro momento, que você pisa no jogo, e eu preciso capar as resistências, não é bem assim, uma coisa que eu não me preocupei, foi justamente, em, em preocupar em craftar, negócio com dano, porque na verdade, no início, é só olhar aquele que dá, no meu caso, quem dá mais feitiço, quem dá mais dano, era basicamente, a arma você trocava, sem muita demora, parecido com, parecido com a metodologia, até do D4, que você nunca coloca aspecto na arma, justamente porque ela vai trocar com, maior dano base, né, em relação ao craft, até comentou, comentaram ali, não achou muito intuitivo, uma coisa que eu achei, que todo mundo vai concordar, é que você sai do craft, e teu item está lá, velho, nossa, que terrível, eu pensei, que eu tinha perdido, meu item, eu também já pensei isso, eu já fui, eu pensei, que eu tinha perdido, sem causar dano, minha arma estava lá, é, não, eu perdi um elmo, eu falei, pô, eu tinha montado arma, eu fiquei mexendo, um monte de pão, o elmo ficou redondinho, e aí, eu fui andando, aí depois de muito, aí, e não deu nada, né, eu fui andando, e eu sentindo, que a build estava, correndo, e não estava dando dano, e aí, eu fui ver, meu pessoal estava sem elmo, nossa, eu joguei meu elmo no chão, e fiquei agoniado, fiquei bravo, aí depois, do nada, aí eu peguei um outro elmo, que estava mais ou menos, eu falei, vou ter que usar esse, vou jogar na forja, para dar uma mexida, estava lá meu elmo, é uma coisa que poderia ser automático, fechou, fechou a forja, não tem necessidade, é sentido, fica lá, é, é, mas também, mas também, assim, não estou defendendo essa parte, acho que tem que melhorar, mas também, você faz uma vez só, você erra uma vez só, depois, já fica meio automático, sabe, putz, eu não estou usando aqui, vou falar na forja, é, eu, eu pelo menos, mas eu já fiz isso também, botei o arco lá, da minha falco heró, o ouro do tesouro, mas da pouco, eu estava atacando sem nada, como assim, cara, aí estava lá na forja, foi trollado, isso talvez venha, da gente poder usar a forja, em qualquer lugar, né, você não fica naquele negócio de, ah, agora eu saí do ferreiro aqui, meu equipamento está tudo zerado, não, você tem que ir em qualquer lugar, está batendo, você aperta F, já muda, então, teve um outro questionamento também, sobre as facções, eu não sei se, se a gente vai falar mais, podemos falar já, podemos falar já, pode falar, é, assim, em questões de, de recomendação, né, qual começar, você tem que escolher, aquilo que, está de acordo com o teu perfil, se você gosta, dessa interação, com outros jogadores, e, principalmente, né, eu acho que esse é o fator principal, você escolhe, a guilda dos mercadores, se você tem uma, uma visão, de jogo, mais solo, né, joga, joga com os amigos, mais, quer ter experiência do drop, não gosta muito de trade, não se importa em pegar um item, analisar, ou, esse aqui é um item bom, para tal classe, eu vou pôr para vender lá, se você não quer ter, esse tipo de preocupação, né, então, é a guilda da, da fortuna, né, acho que é bem por aí, eu, por exemplo, vou na guilda da fortuna, talvez um dia, experimente a, a guilda dos mercadores, porque, eu, sinceramente, eu só quero os itens, da minha classe ali, eu não vou ficar analisando, item de classe nenhuma, não quero, passar por, por questões de tempo também, nós não temos aquele, tempo gigante para estar jogando, então, quero otimizar o melhor possível, né, mas tem a questão que o Kishira falou também, se de repente você não está pegando um item, você pode muito bem mudar lá, você tem opção, não é definitivo, né, a guilda, ao contrário da especialização de classe, não é definitiva, você pode mudar, faz a tua compra, e volta, existe uma carênciazinha, não é muito instantâneo, não, você troca mais alguns itens, você tem que esperar um tempo, ele até você trocar, você tem que evoluir, na linha, ganhar os favores para evoluir, não é ela, mas, vamos supor que, você considere esse método, válido, então, você vai mudar, vai subir aquela, aquela facção, até você comprar teu item, você volta para outra facção, se você quiser, entendeu, eu acho, a diferença, só que, uma pergunta que é recorrente, se os itens que eu consigo, em uma facção, eu consigo negociar em outra, não, é bloqueado, então, saiba que esse item que você, os itens que você pegou na facção, da fortuna, na guilda da fortuna, você não vai conseguir negociar esses itens, e vice-versa, isso é bem importante, mas, é um método, caso, caso, você não esteja conseguindo o item, você sair de um e para o outro, faz a evolução necessária, pega o item, se você tiver sorte também, se alguém estiver vendendo, se você tiver dinheiro para comprar, enfim, tem todas essas, essas nuances aí, isso, e aumenta muito o drop, quando você entra na guilda, eu estava reparando, assim que eu entrei, começou a cair itens bem melhores, assim, bem mais, e tem um esquema, eu acho que é na da fortuna ali, eu acho que é cedo para a gente falar disso, porque tem uma semana de jogo, e possivelmente a gente não jogou muito em grupo, mas, tem um esquema ali, que é tipo, que tem uma moeda, tipo assim, ah, eu estou jogando, sei lá, joguei um tempão com o Brandão ali, joguei bastante tempo, aí eu dropei um item, que é muito game changer para ele, só que ele não está comigo, aí tem um esquema de uma moeda, acho que é ressonância, não sei como é que eles traduziram, que dá para usar, para daí, por exemplo, para eu passar esse item para o Brandão, entendeu? só que eu não sei muito bem exatamente como funciona. É aquela mesma moeda que a gente usa lá naqueles telescópios, não é? Não sei. Os favorezinhos, você já deve ter visto isso, a gente vai lá, tem um telescópio para você olhar os seus favores, mas eu não tenho certeza do quão rara essa, quanto tempo que tem que jogar, por exemplo, isso para mim não ficou claro, até porque a gente não jogou em grupo, eu pelo menos não joguei quase nada, mas tem esse esquema aí. É bastante liberdade no jogo, não usa outra moeda, ela só dropa, só jogar junto, ah, maneiro, maneiro. Provavelmente é uma moeda que eu não vou ver. Exatamente, eu acho que é uma moeda específica também, me deu essa impressão quando eu li lá. É show de bola. Eu não sei se... eu não estava falando sobre meta, né? É, eu ia trazer isso. Perfeita, né? Vamos falar um pouquinho de jogo em grupo, não sei se vocês jogaram, mas eu até comentei um pouquinho disso, um pouquinho mais para trás aqui no cast. Dois players, eu testei bastante, principalmente com carecones, e para mim fluiu bem, falando de leveling, assim, lá nos monólitos está um pouco melhor, porque eu acho que lá é mais fácil, né? Porque está todo mundo, digamos assim, no mesmo local, né? Porque no leveling as pessoas podem estar em timelines diferentes, então é um pouco mais complexo talvez o jogo de fazer isso, ele tem uns bugs. Em três eu já achei que é um pouquinho pior, e em quatro, cara, em quatro é o cão chupando manga, tudo pode acontecer. Em quatro realmente é complicado. Mas é lag, é bug, travar, né? Cara, em quatro acontece muita coisa bizarra, tipo, ficar travado, não passar, tipo, ficar, ficar que nem o Michael Jackson ali, tipo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, sabe? Tem de tudo, assim, em quatro players, é muito inesperado, eu acho que tem bastante coisa, bastante não, vai, eu acho que tem que dar uma boa polida em quatro players, até porque é um jogo com uma diversidade tão grande de builds e combinações, cara, é da hora jogar em quatro players, né? Eu sou apaixonado por isso, né? Então eu espero muito que eles, que eles corrijam, né? Que eles otimizem isso, né? Nós jogamos, né? Eu, Brandão, a gente jogou, jogou eu, Brandão, Carecones e mais alguém junto, né? A gente teve essa experiência ali em quatro players. Mas e pós-lançamento você chegou a tentar quatro players ou não? Não, acho que pós-lançamento, é isso falando do beta, né? Pós-lançamento acho que eu cheguei a jogar em dois ou três, no máximo. A gente jogou bem no comecinho ali, mas foi bem no lançamento mesmo e tava... E tava bem zoadinho, né? Ali é normal, né? É, nós vamos ter que testar, né? Mas enfim, acho que é meio cedo pra falar, mas eu já vou arriscar o meu grupo meta, porque eu sou desses. É algo que eu gosto demais de jogar em grupo, o chat é tipo, todo mundo que me conhece sabe, eu sou apaixonado pela mecânica do grupo, e aqui eu sinto que tem muito potencial, né? Meu palpite, né? Pra um meta. Uma classe que eu acho que é indispensável vai ser o Paladino. Paladino com Healing Hands, tipo, cara, aquilo ali é absurdo. Cura todo mundo, se cura, dá dano. Aqui vai ter um ponto interessante, o Kixere vai lembrar. Uma vez nós fizemos um podcast de Diablo 3, onde o Ox falou muito do negócio, cara, eu não gosto do Diablo 3, porque tem esse negócio de suporte, não sei o que. Aqui no Last of the Pock, não. A classe vai dar porrada, mas vai ter, vão ter algumas skills de suporte. então seria o jogo perfeito pro Ox. Todo mundo vai lá e desce a porrada, e era isso. Mas eu acho então que o Paladino, com certeza vai ter lugar. Aladina também, aí eu não sei dizer se com, se a Falcoeira ou a Dançarina de Laminas, porque o dano é muito violento. E tipo, tem o Damage Overtime, que são os Dots, que o pessoal já falou, e a Aladina é muito boa nisso. Principalmente o Sangramento. Controle de Grupo. Controle de Grupo, mas principalmente o Sangramento, que é um negócio que estaca até então, pelo que eu entendi infinitamente. Então, cara, eventualmente vai explodir o bicho. A gente tem as Toys. Cara, bem da hora, então acho que vai ter lugar no grupo, né? Eu acho que um Druida, também. O Druida tem habilidades bem interessantes, tanto de cura, quanto dá um dano absurdo. Joguei com o Druida, Ursão de Dread, cara, muito top. O Druida tem uma possibilidade lá, que não é o Druida, né? É o Primalista, que tem a possibilidade de jogar com o Xamã. Cara, tem umas habilidades violentíssimas ali, de cura e combo, e dano. Totem. Totem, também. E eu traria um Mago, também. Por incrível que pareça. É o Metalista, né? Sim. Eu traria um Mago, também. Porque o Mago, também, tem um dano brutal, assim, absurdo. É mais ou menos, o meu racional está sendo, mais ou menos, duas classes, com habilidades um pouco mais de suporte, né? E duas classes com dano, consideravelmente alto, né? Tanto a Ladina, quanto o Mago, por si só, eles dão muito dano, mas eles tomam muito dano, né? E eu joguei um pouquinho com o RZ, se não me engano, de Paladino. Eu joguei contigo também, acho, Bruno, né? Mas, cara, fica muito estável. Tipo, o RZ me carregou lá, num monólito, absurdo lá. Cara, eu não dava tanto dano, mas eu não morri. Aí eu, caraca, o Paladino está muito roubado. Então, tipo, cara, eu acho que é isso, tá? Ladina, Mago, Paladino, e Druida. Brandon, arrisca um meta? Eu, eu posso falar do Paladino, que realmente, tem muita opção de healer, né? Inclusive, fazendo essa dupla função, ao mesmo tempo, está causando dano, está healando. Essa habilidade, mãos que curam, healing hands, aí é realmente fantástica. E fora outras habilidades, que dão muito healing também. Eu acho que é a classe principal de healing. Agora, eu não joguei com as outras classes, o que eu vejo que está, assim, causando muito dano é Mago, né? Então, pode ser que, é uma classe ali para, para ser full DPS, né? Tem a classe que o Michael está jogando, e o Warlock aí, bastante forte também. Maldição. Eu não sei, talvez uma classe, não sei, ele pode dizer melhor, se tem muitos buffs, né? Aplicado em grupo. O Paladino tem alguns, também, alguns buffs de dano, mas não são toughs, são mais edge healing mesmo. Então, no caso, tem maldições, que seriam interessantes, né? Picar buffs e debuffs. E, talvez, a Falcoeira, né? Também, a classe Ladina, no caso. Aí, eu não sei qual é a melhor opção. Mas, é muito cedo, assim, para mim, pelo menos, falar isso. Eu posso dizer, mais específico, uma classe que eu sei que, com certeza, estaria, que é o Sentinela, pela questão do healing. Mas, assim, são chutes bem, para não fazer o gol mesmo. só, só para, só como palpite mesmo. Não, show de bola, é isso mesmo. Ele tem mais skill parecida, com o Holy Fire também, não tem? Dando, dando diária, o tempo todinho. E o Paladino. Tem, Mas é isso aí. Tem, rola a aura, você consegue converter ela, para, uma, uma, aura de fogo, Que, ela vai fazer todos os efeitos, aumenta dano, aumenta as coisas lá, e aumenta, e causa dano também. É, eu, mais ou menos, esse é o caminho da minha build, que eu estou fazendo. Boa, estou curioso. É o build de fogo, com o Smite e o Holy Hour. É, pedir para o Brandão, postar no, no canal dele, esse build, para a gente assistir, porque ele está, sem o esposo de fazer vídeo. Se eu conseguir, chegar lá no topo, com ela, quer dizer que, pelo menos, tem algum futuro aí. Tem que postar, para a gente ver. Mas eu, Juba, eu, eu jogo, eu jogo, basicamente, 99% do tempo, sozinho, né? Jogo em grupo, quando estou fazendo live, com a galera no canal e tal. Então, eu não, eu não tenho ideia de meta, nem no jogo 3. É, o Kip fala que tu joga escondido, né, cara? É, eu jogo escondido, eu jogo offline, a maioria das vezes. E, eu acho super divertido, quando eu estou jogando com o pessoal, mas é mais na brincadeira, assim, eu só consigo focar no jogo, estudar direito e pensar se eu estiver sozinho. Então, meta nunca funciona para mim. Rapaz, olhando, já que vocês estão aí falando sobre, não, aqui, né? Rapaz, se você olhar até o 20, só dá falconeira e bruxa. Simplesmente, o Olock, né, no caso? Olha aí. E é chato que é a mesma build, né? Vocês repararam lá, mas... Mas esse aí é um problema recorrente desses tipos de jogos, né? Até eles arrumarem... É, não precisava. É tão bom diversificar nesse jogo. É. Mas aí também, eu vou dizer, viu, o cara, o cara que está em primeiro, ele joga para fazer isso, porque o segundo está com 1141, onde o cara fez 1627. Com quatro aqui, né, ó. É. Tem gente cracuda, né? Tem os... Eles do Rígios já no... Tem a galera aí que joga, acho que desde o início do beta, né? A galera não... É. Se aprofundou demais. O Bina, o Bina está em segundo aqui, o Bina é do Maxwell, eu peguei ele, ele faz... Ele está de bruxa também, ele. É o... Aqui não dá para ver, mas... O top 1, pessoal, é Paladino, Paladino, Falconeira e Druid. E a Falconeira está de que aí? Pela sei... Armadilha explosiva, desvio... Trap for the win, live! Vamos nessa! Por aí. Bem assassina mesmo, né? Sim, é verdade, é uma mistura de... Com relação a grupo, eu... Bem rapidinho aqui, eu acho que a gente ainda tem... A gente vai ter essas mecânicas aí de... Como é que chama? Das chaves, né? Para fazer. Mas farmar é complicado. Porque às vezes um está querendo uma coisa, Ah, é. Né? É mais complicado esse target farm, né? São timelines diferentes, né? E tem um grande detalhe aí, que a gente testou. Quando eu estava com o Carecones, e a gente foi fazer, por exemplo, o primeiro monólito, né? Ele conta só para quem abriu aquela quest, sabe? Então, cara, isso tem que ter em mente, eu acho que é uma informação pertinente. Se vocês forem jogar em quatro, cara, beleza. Vão ter que fazer quatro vezes. Para todo mundo completar, né? Se for esse o caso, né? Agora aí, aí, pessoal, um ponto aí. Eu acho que... Eu nem sei se você... É bom a gente dar uma conferida, Juba. É? Pode ser. Se eles não atualizaram isso aí. É, pode ser, porque a gente não testou no lançamento. Boa. Lá no beta era assim. Uma coisa, pessoal, que aí é... Para todos os jogos, para mim, para mais grupo, a única... O Diablo 4 acerta, no Malfaz ele acerta. Você não consegue... Você consegue. Mas é meio chato você pegar o Malfaz e sair pegando aquelas quatro... Então ficou muito bem bolada aquela questão do Malfaz para mim no Diablo 4. Porque você vai farmar Malfaz, é interessante você fazer em quatro. Você faz só? Faz. Mas é interessante você ir. Esse tipo de mecânica, você não vê no PoE. O PoE é um jogo totalmente solo. Solo, solo, solo. A única forma que... A única coisa que o pessoal faz em grupo lá é uns... Como é que chama? Os farms de XP. E tem uma galera também que farm uns grupos, aí faz um grupo meta. Que aí é um E-Aura. Lá dá para fazer também, pessoal. Isso aí. Dropa bem mais coisas. Aí o cara racha o loot, sabe? É porque o PoE também tem aquela mecânica do 2, né, Brandão? Que... De dois? Isso, que... Tem que rachar o loot, né? É. Acho que é por isso que o pessoal não joga tanto em grupo lá. Isso lá. Esse aqui é de Last Epo aqui também. É. Isso em Last Epo, pelo menos, eles acertaram. Tipo, você pode jogar em grupo que vai cair um para cada um. Vai cair um para cada um. Sim, é um loot individual, né? É. Isso é importante. E como no PoE também, né, o lance do trade lá tem... Assim como no D2 tem muito RMT, né? Então, acho que a galera não quer perder... É... Como é que chama lá? A currency mais alta lá? Divine, né? As divine da vida. Ninguém quer perder uma divine. Ah, é. Já é. É isso lá. O... Agora eu vou... Eu vou... Como é que... Vou usar aqui as palavras de um amigo nosso aqui que o Brandão sabe que é... As... Os... Não sei o que de dopamina. De como é, não? Não, não. Sei lá. Os picos de... Isso, os picos de... Olá, isso aí é fato, macho. De serotonina. Serotonina? É, uma horagem aí. De serotonina ou dopamina? Não lembro, velho. Não, é. A dopamina é o hormônio do prazer. É, eu acho que é esse... Isso aí eu vou dizer. Quando eu tô lá, eu não me... Quando eu me lembro de voltar, bicho, tipo, falta uma semana, é muito legal. Porque na hora que faz o tiri... Eita, meu amigo. É, é bom demais. O efeito do drop lá do coelho da hora... É, é da hora. Tipo, tim, eita porra. Agora eu me enriquei. Chuto logo o computador pra cima. Bom demais. Ai. Isso aí, time. Vamos caminhando mais pro final aí do nosso cast. Vamos falar mais dois tópicos aí, a não ser que vocês queiram, obviamente, trazer mais algum. O primeiro é... Rola player casual no game? Porque isso, com certeza, vai ser um tópico importante, né? Pro chat. E depois, é... Se cada um puder falar um pouco da classe que tá jogando, né? Explicar um pouco, fazer paralelos, tipo... Ah, com... Sei lá. Com coisas que a gente já jogou D2, D3. Seria bacana. Vou começar por mim aqui. Relação a... Rola player casual. Cara, eu acho que é possível. Contudo, se você é o cara super cracudo, esse é o jogo. Porque é um grind frenético. Tem... Tem... É... Você pode focar no drop, né? É daquilo que você quer e ficar fazendo aquilo infinitamente. Que é o que o Kishara já tá fazendo, né? Que é o que era o atributo do atributo, né? Então, cara, é um jogo que não é tão casual, assim, na minha opinião. Contudo, todavia, entretanto, você pode fazer com que ele fique, né? Você pode jogar a história, pode fazer os monólogos ali e tal. E tudo bem, né? Mas, é... Não acho, assim, que ele é muito casual, não. Ele é um jogo que você pode grindar meio pra sempre ali. E tá tudo bem, né? Acho que é uma característica, né? Quem que quer puxar aí? Vamos falar sobre casualidades ou não. Eu sou muito casualzão. Eu acho que dá pra se divertir bacana demais no jogo, assim, sem que se preocupar tanto. Assim, você consegue o meio termo. Você não precisa ser que nem o Brandão também, de ficar fazendo as bíblias aí. Não, não faço nada. Estudando as aulas do negócio. Mas, assim, você consegue se divertir bastante naquele tema ali não estressante, né? Você não precisa ser cracudaço pra se divertir com o jogo, não. Ele é bem tranquilo. E é muito fácil também, né? Ele logo no começo, enquanto você vai jogando assim, você vai se divertindo demais, né? E, com isso, você vai aprendendo as mecânicas, né? Muito, muito, muito rapidinho. Tô keep zoando aí, mas não vamos falar desse negócio não. Não vamos trazer pessoas de fora pra essa live. Mas eu acredito que é assim. E falando do Warlock, eu testei só um pouquinho, né? De todas as classes, ali até o nível 20, mais ou menos. E apaixonei na acólita, de vez. E, por enquanto, tô testando o bruxo, né? Mais adiante. E parece muito o Tragul, lá do Diablo 3. Aquela bildzinha toda vermelha, lá do Tragul, né? Trabalha muito com maldição, muito com magia de sangue, espeto de sangue. Aquele negócio lá. E ela é full DPS. Até meio canhão de vidro, assim, em alguns momentos. Você tem muitas opções de fugir do dano. Mas você não tem opção nenhuma de tancar o dano ali, né? Então, é esquivando o tempo todo. Tentando ficar imuno. E tem aqueles negócios tipo aura, né? Você fugir do dano. Não tomar dano físico mesmo, tudo. Mas, pra quem gosta de fugir e dar porrada, né? E dar muito dano direto. É excelente o Warlock. Como o que o Charlie tava falando aí, né? Você vai ver nos rankings, né? É, de longe, uma das classes com mais dano final. E eu tô gostando muito. Mas, das 5 builds assim, das 15 builds até, tudo que eu vi parece ser muito divertido, né? Só que eu tô mais adiantado com o Warlock e achando bem legal. Show de bola. Vai, Kixera. Dá pra jogar com player casual. E, obviamente, vai falar dos 5 tipos de magos, né? Pra gente. Vamos lá. Com relação a casual, cara, eu acho que ele é um dos... Você tocou num ponto mais cedo aí, que é até um dos fatos aí que eu acho que é a questão de você, bicho. Essa questão do dano, você passar o mouse em cima da habilidade e já dizer o dano, já é muito simples pro cara que é casual. Então, com relação a se divertir, eu acho muito... É muito legal também a evolução, como eu tô dizendo. O cara que tá no level 30, ele vai matar o boy com a mesma dificuldade do cara 60 lá no monólogo. Porque o cara do monólogo, ele vai ter... Eles conseguirem equilibrar muito bem. Então, eu acredito que, como eu falei, é muito... Muito bom pra quem é casual. Eu nem comentei aqui, mas eu... Eu falei aqui... Eu sou um cara que gosta muito do trade, né? Desde o D2 eu sou apaixonado. Eu comecei jogando D3. Eu conheci... Eu sempre joguei D3, bem rapidinho. Eu já falei isso aí pro menino aqui. Mas eu só vim conhecer D3 quando eu vi a live do jogo e eu vi o que era um grupo meta, né? Aí eu disse, porra... Olha aí... Eu jogava eu e outro colega, cada um com mais dano e não fazia porra nenhuma. Aí, depois que a gente vem entender. Aí... Mas quando eu conheci o PD2, meu amigo, eu joguei PD2 demais. O trade era muito bom. Isso é um mod do D2 antigo. É um mod onde ele tem muita coisa e um misto de cada jogo, né? Então, muito bom o jogo. E eu gosto muito de trade, mas... Eu fui no Círculo da Fortuna. Primeiro pra conhecer o Círculo da Fortuna. Achei legal. E eu queria dar mais sobrevida pra minha gameplay. Porque eu acredito que... O que tá acontecendo... Era justamente isso. Muita gente querendo conhecer, tem essa de avançar. Os itens não são muito caros, pessoal. Principalmente no começo. Porque você precisa... Se eu não me engano... Eu não tô muito por dentro. Mas você precisa vender pra avançar na guilda dos mercantes. Fazer algumas trocas, alguma coisa do tipo. Aí termina que a galera disponibiliza muito esses itens, né? Porque o cara quer chegar lá no... 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 No caso... Que é alto, né? É, no... Que é, né? No caso, nas facções do level da facção alto, né? Justamente pra conseguir fazer trocas melhores. Comprar itens melhores, né? Isso. Então... Eu pensando nisso, eu fui justamente pro Círculo da Fortuna pra conhecer. Mas é como... Ainda tem essa possibilidade. O cara que é... Casual. Ele pode tentar ali... Ah, tô com dificuldade. Vou conhecer aqui dos mercantes. Dropar um item. Comprar um item. Outro item barato. Claro que isso mais pra frente, né? Pessoal. Quando eu chegar a itens... Potencial lendário de 3 e tal. Vai ser muito gold. Se você não tiver trabalhando também dentro do mercado. Você não vai conseguir pegar itens muito bons no mercado. Mas pelo menos por casual, você consegue montar ali uma buildzinha. Pelo menos pra ela andar. Eu imagino que sim, né? Eu não tô na guilda dos mercantes ainda. Mas eu vou... Eu vou... Qualquer dia eu vou lá. Beleza? Com relação à classe. Eu tô, claro, né? De mago. Eu já tinha jogado de feiticeiro. Mas eu fiquei... Nesse level eu fiquei muito encantado com o mestre das ondas. Porque isso é muito massa. Assim, as habilidades... Apesar que quando você vai pro endgame. Você não fica soltando muita loucura. A gente foca sempre em 3. Num combinho, né? Eu não joguei em Valker do Dota. Eu não joguei com não sei o que da Dota Classe aí, né? Então, pra mim, tudo é novo. A galera que conhece os outros jogos. Olha aí, Hirokai. Digue lá. Aí eu tô nessa de conhecer o game. Tava esperando mais Hirokai do nosso mestre das runas. Mas aí a falconeira e o Warlock veio pra detonar tudo. Mas não tem problema. Eu não sou... Quem me conhece aqui sabe que do D4 eu não sou de abrir mão. Você não me vê dando um hit no Doriel sem um machado, não. Só se o Magdo tiver um machado e ele der esse hit. Porque eu ainda não me rendi pra esse bárbaro lá do D4. Então, não vai ser aqui que eu vou me render também. Não sei se eu vou chegar nessas corrupções absurdas aí que essa turma tá chegando. Mas se eu fizer 300, 400 ali já... Já me divirta e eu vou de build, né? Já te entendo, Hirokai é... Justamente. Mas é isso. Mas aí vou estar nesse mestre das runas aí até... Até dar uma dúvida. Ah, bom demais. Bom demais. Brandon. Peraí, aí. Vamos lá. E eu tô jogando de paladino, como eu já comentei aqui, né? Ao longo do bate-papo. É uma classe que também me identifico bastante desde o D2. Sempre fui pro paladino. No D4 eu tava esperando um paladino, mas não vai vir aí, né? A gente sabe que a expansão é uma outra classe diferente, enfim. Sempre gostei desse lance de sagrado, né? O charbonzinho, né? O cara da luz que vai salvar todo mundo. Sempre tive essa vibe aí. Então, eu vou continuar com ele lá. Vou fazer... Eu tô testando uma build própria aí. Dando uma olhada em alguns vídeos, em alguns guias, assim. Sempre aprender e ter alguma ideia. E quem sabe mais pra frente, se a build der certo, eu faço um vídeo, né? Se não der certo, a gente muda e vai pra um guia mesmo, né? Mas, agora, sobre o jogo pra casual ou só pra quem é try hard aí da vida. O jogo foi... Ele vai atender os dois, né? Porque o jogo tem... Ele é auto-explicativo. O cara que entrar casual ali, saber... Minimamente olhar pra tela e ver ali os comandos. Control Alt, Alt Direito, Shift. Enfim, esse monte de comando que tem aí pra você visualizar melhor as informações. Vai ajudar bastante. Tem o guia do jogo. Como o Michael comentou, não é uma bíblia. Tem tudo ali bem condensado. Então, não tem muita firula. Você lê um pouquinho ali, você já entende. Então, eu acho que isso aí foi pensando. Principalmente no pessoal mais casual também. Porque quem é try hard... Tem outras formas aí de masterizar, né? Os caras vão logo lá pros database da vida. Enfim, é uma outra vibe. Então, o jogo atende bastante o pessoal casual. Tem... O jogo não é travado, né? Pra quem joga apoio, por exemplo. Errou o personagem, tá ferrado. Vai começar outro. Né? Então, já tem aquela obrigatoriedade de seguir um guia. Você não tem... Você não... Por isso que ele assusta bastante, né? O pessoal, às vezes... O pessoal mais casual foge. Esse jogo não. Te dá bastante abertura pra você... Escolher suas habilidades. Mudar a hora que você quiser. A punição existe, mas ela não é aquele negócio que... Oh, meu Deus! Acabou meu jogo, né? Às vezes demora um pouquinho ali pra opar a habilidade. Mas você sabe que vai upar, né? No fim das contas. Passivas também você reseta com facilidade. É só escolher bem a tua classe, a tua maestria, né? Ah, eu não sei o que cada classe faz. Tem bastante vídeo já disponível. Então, acho que dá pra você ter uma ideia do tipo de dano que você quer causar. Se você vai ali de acólito, né? Ah, eu quero o Minion. Então, eu já tenho uma classe específica pra Minion. Ah, eu quero bater com... Warlock é o que tipo de dano que é, ô, Michael? É físico e necrótico. Físico e necrótico. Eu quero derreter os bichos, veneno, ah, você já sabe o que vai. Enfim. Muita variação no jogo nesse ponto aí. Sim. E é isso. E ter um pouco de paciência, né? Porque o jogo tá fugindo um pouco dos moldes do que a gente tem aí de mandatório, que é Diablo, né? O Diablo, por mais que tenha errado, ele ainda é um jogo que as empresas visam, né? Sempre tá olhando o que Diablo tá fazendo. E eu acho que funciona bem se você parar um pouquinho ali pra ler, né? E tirar um pouco a ansiedade, né? De querer logo no primeiro hit explodir a terra inteira, né? Isso não vai acontecer aqui. É uma progressão, né? Um jogo de progressão. Um jogo pra você jogar ali todo dia e vai fazendo as suas coisas no dia do possível. E linear, o jogo sempre segue uma mesma direção. Mesmo nos monóbitos ali, se você olhar nos sites que já tem bastante informação, você já consegue seguir uma linha que vai pra onde você quer dropar determinado item. Enfim. Não é um jogo que vai ficar te travando, não. É um jogo que vai atender ambos os tipos de player, né? A diferença é que o cara que tem mais tempo pra jogar e que quer grindar, ele vai upar mais rápido, ele vai fechar o share mais rápido, ele vai explodir tudo mais rápido. Mas não fica nessa pira não, né? Quem tá aí com essa dúvida, né? Tem esse anseio, né? Às vezes, de querer explodir tudo de uma vez. É um joguinho pra você ir degustando, sabe? Que é um negócio mais... É um negócio pra trabalhar não só... Não só aquela ansiedade que às vezes a gente tem do dia a dia de querer fazer as coisas muito rápido. É um lance de trabalhar o psicológico mesmo, né? É um joguinho que faz bem pra mente, né? Você vai ler bastante, vai aprender bastante, vai desenvolver conhecimento. E é isso. Show. É bom... O nadão deu uma travadinha aí, será que ele esqueceu lá o... Não sei. Deixa eu olhar aqui se... Tem que ver se tá ativa ali a aba. Não, tá tranquilo. É, eu acho que pode ter sido alguma coisinha na internet. Pode ter sido. Então, é... Falamos do Mago, falamos do Arlock, falamos do Paladino. Vou fechar aqui falando da Ladina, né? Que é uma classe... Eu diria que é uma mistura da Assassina do 2 com o Demon Hunter do 3, né? É uma classe muito rápida. Tipo, cara... Com... Tipo, com 2, 3 dashes você já atravessou todo o mapa. Todas as habilidades podem aumentar a sua velocidade de movimento. Todas não, vai. Mas tem uma grande gama de coisas que aumentam você... Sua velocidade de movimento. É uma classe que pode usar espada, tipo arma melee, pode usar ranged arco e tal. E tá com uma variedade boa, né? Recebeu a maestria agora no lançamento, que é a Falcoeira. Que foi o que o Xeré falou, né? Que tá no ranking e tal. E é bacana. Você anda com um Falcão. Cara, porra. É um Falcão, né? Tipo, é muito da hora. E dá muito dano, assim. Tá dando muito dano, né? A diversidade de builds nesse jogo é algo formidável, né? Dá pra fazer um monte de tipo de dot com a Ladina. Sangramento, envenenamento. E eu nem testei tudo, nem vi todas as possibilidades. Mas é mais ou menos essa a pegada. Cada classe tem uma característica. Não a classe, mas depois que você adiciona a maestria, você ganha as características daquilo. Tem uma coisa que o Brandão falou. Tem bastante conteúdo já, mas se você, na hora que chegar lá na Quest, que eu acho que é no nível 30, mais ou menos, que você escolhe a maestria, lá quando você vai falar com o carinha, ele vai te mostrar. Se você parar o cursor em cada uma ali das maestrias, ele vai te contar um pouquinho. Claro que não é uma coisa suficiente, talvez, pra você tomar uma decisão, né? Mas hoje já tem bastante conteúdo e eu acho que é válido. Não é tão demorado, por exemplo, pra você... Ah, eu quero jogar com outra coisa. Cara, já tem até mecânica pra, sei lá, alguém te carregar ali, vai ser um pouco mais rápido, mas não testei essa questão de autos. Gente, eu acho que é mais ou menos isso. Vamos encerrando aí, nós já estamos quase beirando três horas aí já e a gente falou bastante coisa. Estamos com duas horas e quarenta e sete já de cast. Bom, eu vou startar aqui a finaleira, tá? Eu quero agradecer os irmãos aqui, tá? Por estarem aqui participando. Gente, bom demais estar com vocês. Tipo, a nossa troca de ideia aqui é valiosíssima. Aprendi muita coisa. E eu quero agradecer de forma bem sincera, porque hoje em dia tempo vale mais do que dinheiro, né? E tipo... E vocês estão dedicando um tempo aí de um dia de vocês e todo mundo vai trabalhar amanhã e tal. Então, quero agradecer vocês aí pelo tempo. Bom demais aí. Agradecer o Brandão também, tá? As artes são dele. Ele que fez essa arte aí que vocês estão vendo aqui na live. As artes que eu usei principalmente pra divulgar o cast, né? E boa parte também da introdução ali. Então, Brandão, show de bola. O ouro do tesouro aí. O cara despendeu mais tempo ainda pra criar todas essas coisas, né? E pra mim foi demais, assim. Foi bom demais. Eu só tenho a agradecer. Quero agradecer o chat também, né? A gente ficou interagindo bastante. Ali agradecer vocês, né? Estamos aqui pra levar as informações até vocês. Então, agradeço vocês de coração. Querendo me encontrar, só pra ressaltar mais uma vez. JubaBRTV, YouTube, Twitch, Discord e tem um grupo do WhatsApp. Meu muito obrigado. Vou passar a bola aí pro Kixera. Primeiro, eu agradecer pelo convite. Eu sugiro aí pra... Com mim, eu fico à disposição pra gente até... Martar outros noobcast, né? Até pra gente falar em outro momento. Seja até mesmo lá no YouTube, lá no Michael Master, beleza? Eu não sou um bom host, mas... Eu aguardo o convite de todos vocês, hein? É, eu não sou um bom host, mas se quiserem me convidar, eu tô dentro. Beleza? Mas aí é isso. Obrigadão. Vocês vão me encontrar aí final de semana, sexta e sábado normalmente. Eu tô até tentando procurar ver se eu abro. Nem que seja uma horinha, às vezes, agora à noite. Mas esse ano eu tô... Vou tentar focar... Assim... Pra quem conhece sabe que eu jogava, eu jogava, mas esse ano eu tô tentando ver se eu faço alguma atividade física e blá blá blá, né? Tá? Bom demais. Não deixar essa parte... Esse farm aí da vida de lado, não. Mas eu sempre tô tentando abrir agora à noite. Tem que ser uma hora, uma hora e pouco, pra ver aí conversar com a turma. E eu também tô no YouTube tentando fazer alguma coisa, mas é porque eu... Me atrapalho aí, às vezes, no tempo, pessoal. Mas eu vou tentar começar a lançar três vídeos por dia aí. Caraca. Aí você vai virar casual. É, verdade. Michael Master. Senhoras e senhoritas. Pô, galera, que delícia estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo de coração, Júlio. Muito bacana. Os nossos papos sempre são muito divertidos, né? Quando eu dou a sorte de... Essa é uma live vinha lá, a gente toca dentro do Discord mesmo. Sempre é muito divertido. Mas já fazia tanto tempo que a gente não fazia um cast assim, né? Desde aqueles lados do vigia. E eu espero o senhor pra jogar junto lá, hein, seu Michael? Com certeza, com certeza. E, assim, eu tive a oportunidade já de participar de cast com vocês, né? Mas é tão gostosinho esse clima novo de estar jogando um jogo novo, né? Do comecinho e aprendendo junto pra todo mundo e tal. E maneiro demais. E eu fiquei honradíssimo aí com a chamada. E me fortifiquei a estar aqui na horinha, né? Pra gente estar junto aí. Porque realmente é um prazerzão. E, pô, maneiro demais. Só que os caras massas demais, Brandão, aqui. Manja demais de tudo que joga, né? É até interessante você saber como chega lá, né? Porque se você ver ele falando de Diablo 3, o cara sabe tudo, né? E agora, por que que ele sabe tudo? Porque quando ele pega no comecinho, ele vai lá e esmiúça o negócio, né? Brandão, monstro. Então, vocês ficam de olho no Brandão aí. Quando vocês quiserem entender do jogo, perguntam pro Brandão que o negócio vai dar bom. O Kichel, ele já pula lá pro Endgame, né? Então, se precisar do Endgame, tá lá. E eu e o Ju ficamos jogando aqui, né, Ju? É, cara. O importante não é saber tudo. É saber quem sabe, né, cara? Não cansar, né? É saber que sabe, faz sentido. E, pô, ficou um prazer demais com o chat. Oi, Kichel. Eu já pulo pro Endgame porque eu sei que meu amigo Brandão, se eu precisar, eu mando um zap. Brandão, rapaz, como é que faz isso? Como faz isso? O celular do Endgame, Brandão, já viu isso. É, prazer demais. A gente vai se juntar aí de novo. Eu espero que eu consiga organizar tudo aqui, porque eu não manjo muito dos negócios dos stream ainda, mas eu aprendo e a gente faz lá no meu canal também. E aí nos caras, aí no Brandão, no Kichel, pra dar movimentada. Eu ia agradecer bastante o chat também, né, que tava trocando sempre ideias muito relevantes, né? O que vinha aqui do chat realmente fazia sentido. E muitas coisas estavam fora do que a gente tava conversando, né? Coisas que, muito provavelmente, a gente tinha deixado batido, né? Então, valeu demais aí a galera toda do chat aí, galera. Gente boa demais, dando ideias ótimas. E foi um prazer incrível estar aqui conversando com vocês e pegando o jogo aí. Valeu mesmo, senhores. De coração aí, por essa noite maravilhosa. Valeu mesmo. Show de bola. Fecha pra nós. Bruno Brandão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, Júlio, pelo convite. O pessoal sabe aí que eu tô mais no... Eu tô mais ali nos bastidores da comunidade, sempre ajudando o dia do possível, né? Às vezes a vida da gente vai mudando um pouco, aí você joga um pouco menos. Aí, outro dia, um outro momento, você acaba tendo um pouco mais de tempo, você joga um pouco mais. Mas a gente sempre tá aqui e ajudando o dia do possível. Eu tenho meu canal no YouTube, na Twitch também. Na Twitch é mais recente. No YouTube, mas ambos os dois são meio farfã. Não tem muita programação. Vamos ver, quem sabe no futuro eu consiga me programar melhor. Mas sempre que eu estiver lá, quem quiser chegar, cola lá, manda um oi. uma boa live. Já fico agradecido. O pessoal falou aí de me perguntar as coisas. Por favor, não me pergunte nada. Ainda, pelo menos, porque eu tô aprendendo. Mas eu acho que todos caminhamos pro mesmo ponto, que é masterizar o jogo, né? Cada um à sua maneira. Cada um com a sua experiência. Xeré, o Xeré, de forma prática, jogando, que é o jogo é pra ser jogado, exatamente. Eu já gosto de dar aquela pesquisada, aquela lida, pra eu entrar mais preparado ali no campo de batalha, né? Como se diz. Antes de tocar o solo, eu quero saber onde eu tô pisando. Mas ambos vamos convergir aí pro mesmo objetivo que é masterizar o jogo. Juba, também conheço ele já há bastante tempo. A gente já participou bastante do grupo meta em Diablo 3. Estudamos bastante junto, né? Esse joguinho é Diablo 3. Diablo 3, sensacional. Sim. E o Lashia, porque tem muito do Diablo 3, isso que é bom, né? Deram um upgrade ali no Diablo 3, colocando mais coisas, mais elementos, mas até graficamente ele lembra um pouco, né? Obviamente, depois do lançamento, ele ficou um pouco mais parecido. As cores ali, o jeitinho de se mover com o char e tal, enfim. É um jogo que lembra bastante. O Maicon também, cara forte. A roda aí do YouTube, tá aí desde que YouTube é YouTube, desde que Diablo é Diablo. Mas eu vou dizer. Fazer build. Segunda-feira é garantido. Já estamos em 350. Quanto? 349. Exatamente. Então é isso aí. É um prazer estar com vocês aí. E o que precisar, estamos juntos. Ah, bom demais aí. De fato, pra mim também é um imenso prazer estar com vocês, porque já joguei com o Maicon, né? Uma coisa meio rara, segundo o Kip, né? Mas já joguei com o Maicon e, cara, foi muito divertido. E, cara, o cara entende muito, faz todas as builds possíveis em toda temporada do D3. Já tem o meu respeito absurdo, né, cara? É muito bacana. O Kixera manja demais também, sempre. Ele pega o jogo e masteriza e é num tempo super recorde. Eu não sei muito bem qual que é a magia negra que ele usa, mas ele vai contar algum dia pra gente, né? Pra conseguir essas coisas assim. E o Brandão é um eterno estudioso, né? O cara que para e vai entender porquê e o que está acontecendo, né? Eu já fui mais dedicado ao live e, por razões pessoais, é exatamente o que o Brandão falou. A gente vive coisas diferentes ao longo da vida, né? E está tudo certo, né? Então eu estou me dedicando o que eu posso. Vocês vão me encontrar eventualmente. Vou ver se eu consigo voltar a fazer vídeo. Mas é mais fácil vocês me encontrarem por lives mesmo aí na sexta, no sábado. No sábado eu costumo estender bastante pra gente jogar. Mas está todo mundo convidado. Então eu quero deixar dois convites aqui pros nossos irmãos pra gente fechar então e passar a régua desse Nubcast. O primeiro é, vamos combinar aí de fazer uma live, um quarteto. Uma live com todo mundo junto. Acho que seria bem da hora. E a segunda, aguardem um convite de vocês. Vai ser um prazer estar aí com um de vocês aí conduzindo mais Nubcasts, falando de outros temas. Daqui a pouco a gente evolui mais no jogo, né? Então vai ser muito bacana. Livezinha, de coração, vocês são a razão aí pra gente estar montando tudo isso. Pra gente estar aqui despendendo um pouco de tempo. Fizemos aí com todo carinho, né? Esse Nubcast. Pra trazer pra vocês a maior quantidade de informações que a gente sabe até então. E foi bastante. Eu aprendi um monte. Descobri que eu sei pouquíssimo. Mas tá tudo certo. Foi ótimo. A galera já tá dominando o jogo aqui. Meu, muito obrigado. Live. Oi. Só pra fechar aqui. Quem quiser participar, eu tô pensando em a gente fazer uma live. Nós quatro comentando a final do BBB aí, viu, pessoal? Nós vamos fazer. Então, eu tenho certeza. Eu sabia que o Guixero ia mandar uma. Antes era como é que era a novela lá? Era Pantanal. Mas agora eu tô pensando que o BBB dá um imbope bom, hein? Ah, não, velho. A gente pode comentar. Ah, não, velho. O Guixero é muito bom, cara. Eu só vi que esse cabo saiu ótimo, mano. Tô frescado. Eu vou jogar e dar tempo de acompanhar isso aqui, mano. Vai lá, Juba. Vai lá. Terminei o filme. Mas eu acho que é isso. Eu vou deixar vocês mais um pouquinho com uns minutinhos ali só pra gente fechar. Eu quero fechar com aquela artezinha que a gente fez ali do Last Pock, né? Com a musiquinha. Então eu vou deixar um pouquinho. Daí eu vou fazer uma raid lá pro Galante. Eu vi que ele tá jogando o Last Pock. E é isso. Live. Meu, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aos irmãos aí também. Show de bola demais mesmo. Espero que a gente faça mais vezes. E é isso. Vou fechando por aqui. Nós somos o Quarteto aqui. Que fizemos o Noobcast, Juba RTV, Kixaria Games, Michael Master e Bruno Brandão. Valeu. E é isso.